Boa noite, gente! Abraço aos amigos que estão aí nos acompanhando. Começamos hoje o nosso Conexão Flávio Azevedo com o meu amigo Nadelson. Hoje é o som de... É música judaica. Música... Marquinhos, tá cantando o personagem? Você tem o nome da... São vários músicos, vários cantores. Ao som de música judaica, começamos hoje o nosso Conexão Flávio Azevedo, porque teve aí um embrólio ali no Facebook. Na última quarta-feira, né? Com conta da... Não, depois que chegou na sua postagem, né? Meu amigo, o velhador Diloni Souza Ferreira, o Diloni com a Esperança, fez uma queixa na última... Na última... Nossa última Conexão Flávio Azevedo, de que não teve cantor evangélico escalado para cantar na festa de Rio Bonito. E aí o Nadelson foi e colocou que também não teve cantor judaico. É, Roberto, isso é não aceitável, cara. Pô, é não aceitável. O estado é live, mas... Mas o que acontece é o seguinte. Você acabou fazendo uma postagem sobre isso, uma brincadeira, uma ironia, né, e tal. E muita gente me perguntando, mas Flávio, mas tem música judaica? Não sei se perguntaram pra você, não. Ninguém teve coragem. Há muita gente. Então, como é que seria a música judaica? Como é que é a música dos judeus e tal? Então, começamos hoje aqui. Fiz questão de pedir na Nadelson pra colocar uma canção. Raba naquila raba. Como é o nome? Raba naquila raba. Raba naquila raba. É a canção que nós escutamos aí. É a música dos judeus. Então, um abraço aos nossos amigos judeus. Nadelson, seu boa noite pra galera. Boa noite a todos. Sejam bem-vistos aí, mais uma quarta-feira aí. Doido pra botar alguém no mundo te apífico. Só pra gente fechar esse assunto, música judaica. Só mais um pedacinho aqui. Vamos lá? how abana raba naquila raba naquila raba naquila. O que é esse? é gente, Nadelson esqueceu um clássico da música judaica é uma figura extremamente importante da música dos judeus, Marquinhos Caridade abraço pra você, Nadelson é um historiador nato, modelo cubano uma grande noite aos nobres abraço só falta xaruto, manda de avô não, porque isso aí é coisa de comunista, entendeu pode xaruto com o nomeiano, entendeu panameno pode ser dinheiro também, entendeu o baiano tá bom bom, gente começando aqui a nossa conexão, Flávio Azevedo quero cumprimentar a prefeitura de Rio Muniz ah, depois de 5, 6 anos de atraso foi inaugurar a sede, é isso? não deram um tapa lá na mangueira na mangueirinha até os buracos da mangueirinha foram tapados por conta da festa há mais de ano há mais de ano que os moradores da mangueirinha pedem ali a questão dos buracos ali a mangueirinha a mangueirinha parecia cena cenário do filme Platão né a grama altíssima só faltava os 20 pontos saíram de suas AK-47 e dão tiro em todo mundo entendeu tá perfeito muito capim muita cobra né era o que nós tínhamos lá e o asfalto numa buracada danada né e aí minha gente por conta da festa a mangueirinha está um brinco tem até um parque de diversão lá na área lá né e tal e teremos ainda o rodeio da da companhia do alguma coisa nascimento o nome do cara é eu sei que está trazendo o Circuito Nacional de Barreiros para o Rio Bonito né é um evento importantíssimo para para quem vive o mundo sertanejo o mundo do rodeio e e não deixe ser um prestígio para a cidade embora seja totalmente conectado com a tradição que é os luminenses carioca né mas eu quero aproveitar que nós estamos falando já da questão do rodeio já da questão da festa da cidade nós tivemos essa semana um quebra-pau um que procor no 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 Facebook meu amigo Nadelso e o meu amigo Gustavo Lopes né travaram ali uma áspera discussão sobre a questão do dessa da área rural não sei o que eu tenho uma opinião muito particular em relação à área rural desculpa minha gente mas se o pessoal da área rural acha que trazer barretos para cá é incentivar o homem do campo desculpa né eu tenho um pensamento muito peculiar quer reforçar o homem do campo comece reforçando a secretaria de agricultura colocando equipamento colocando trator maquinário né comece cuidando das estradas vicinais inclusive as entradas vale lembrar isso porque é muito fácil o cara vai ali mete a patrol na estrada da viçosa até a mata mas e os braços que é onde estão realmente as propriedades de onde se escoa os produtos braçanã está um lixo a estrada então assim desculpa eu não vejo essa lógica do de cavalgada circuito de rodeio em Rio Bonito como incentivo ao homem do campo mas não acho mesmo que seja bacana legal tem uma galera que gosta que movimenta dinheiro em Rio Bonito criadores curral e tal beleza mas a iniciativa do prefeito é simplesmente ao meu ver uma auto afirmação estivesse o prefeito em Rio Bonito interessado em prestigiar o homem do campo a área rural ele investiria na secretaria de agricultura setor esse que é largado na Belsa há muito tempo tanto na gestão do mandiocão que é o homem do campo quanto na gestão da Solange que é veterinária o setor a secretaria de agricultura ela é uma peça de decoração e em alguns momentos moeda de barganha política a secretaria de agricultura ela perdeu ela perdeu dentro da política ela perdeu o seu status principal foi no 1996 né Flávio quando eu montei o texto não foi nem o texto eu fiz um comentário no meu facebook pessoal eu nem publiquei no café poético filosófico aliás eu tenho publicado um pouco o café poético filosófico nos últimos 60 dias de propósito estou deixando o projeto um pouco de nada ali eu tenho muito bem visto essa questão de vídeos aqui com você e em outros projetos né não tem mais que você eu vou escrever eu vou passar a escrever menos mas tentando entrar com uma qualidade um toque maior mas chega em 1996 eu vi as fazendas quando eu era super-sússia eu vi as fazendas largarem abandonarem as plantações de laranja porque a laranja da Bahia custava metade do preço a caixa a metade do preço da caixa aqui em Rio Bonito já vindo com o frete e tudo e veio a questão da praga mas na verdade é o seguinte enquanto lá na Bahia Minas Gerais São Paulo começaram a investir em biotecnologia na agricultura para tornar as propriedades mais produtivas o carioca ou o fluminense fez questão de abandonar a agricultura e não investir em nada e quem tinha dinheiro largou o pacho se veja abandonou de um robô de laranja e o limão e o cara passou a criar boi e vaca na prática foi isso então eu vi o final do apogeu da cultura da laranja em Rio Bonito entendeu e junto com a cultura da laranja foi sumindo praticamente tudo envolve o pequeno produtor deixou de produzir o que existe no interior é aquela coisa para o consumo próprio é aquela coisa familiar você não tem aquela coisa para fazer produção orgânica vender aliás tanguá dá um show de excelência tanguá hoje tem isso disponível inclusive com patrocínio dinheiro público alto incentivo que eu tenho de ser pôr de agricultura estadual de agricultura em Rio Bonito faz com a gente ficar isolado então quando eu fiz um comentário que tipo é antagônico eu trabalho na área de gestão de recursos humanos quem mora em Boa Esperança hoje já está praticamente com o pé fora do mercado de trabalho do Bonito porque a passagem de ônibus daqui para Boa Esperança é muito cara entendeu não tem capacitação não tem estrutura não tem mercado de trabalho você não tem mercado disponível e Boa Esperança se você não for para a cerâmica ou ficar atrás do balcão você possivelmente não vai ter muita perspectiva de trabalho entendeu eu estou tipo quando eu tenho outro filme a gente até para isso caraca o prefeito ele abre uma cabalgada de 162 de Rio Bonito faz um movimento que a tradição principalmente no governo dele nós temos cabalgada com força com influência o Zé Luiz é prefeito da cidade a verdade é essa tem gente na polícia tentando fazer se copiar mas isso é uma marca do universo do mandiocão não adianta querer ele copiar botar chapéu isso é o mandiocão e acabou a verdade é essa agora é tipo é antagônico estamos no século XXI você botar a cabalgada que muitos políticos reclamam dos dejetos de vez ficam no meio do caminho do cocô cavalo deixando no meio do caminho entendeu então tipo um amor que envolve 2 mil 3 mil pessoas no máximo coloca a vontade da maioria das pessoas que moram na zona urbana que são acima de 30 mil pessoas e ficam chateados com aquilo a rica mas tipo é o evento tradicional tem necessidade inclusive no debate que não houve contribuição nenhuma na minha opinião do Gustavo Lopes que perdeu a elegância de passagem eu me mantive com o nome de inglês e ele perdeu totalmente motivado mas isso não importa apareceu o Fernando César que eu penso nem sei se eu conheço o Fernando César pessoalmente Flávio mas ele fez uma apresentação da Associação Brasileira dos Creadores de Mangalaca que eu achei muito interessante e ele trouxe o tema da cavalgada justamente com a pessoa afetiva emocional a relação direta do criador com o cavalo com a e o grau de amizade entre os cavaleiros ele fez conexão folclórica cultural afetiva antropológica perfeito e se não agora eu posso montar o texto e botar aqui você botou a linha simplesmente os outros César que entraram antes que iriam botar na cabeça porque pegando São Paulo Minas Gerais Paraná Mato Grosso do Sul e Goiás e um pedaço da Amazônia lá que você tem um mercado hoje que cria equino que está gerando hoje uma expectativa de gerar em meio de 16 bilhões ao ano com a expectativa de um aumento de 10% como plantei até o texto que o Gustavo botou lá de 600 mil cabeças hoje no Brasil de equinos com cavalos premiados com variações aí de 480 mil quando ele chegou 1,5 milhões de reais mas ele tem um universo aí que para Rio Bonito é o mercado doméstico você não tem esse movimento em Rio Bonito eu nunca vi na hora que meu pai trabalhava com sitiante eu tenho sitiante eu convivi muito tempo com pessoas que tinham áreas lá no Sambê em cima do Jardim e na região e eu digo para você tanto que não era um negócio legal que a maior linha fechou o porto na década de 90 entendeu aí tem uma galera que está voltando agora de estimação legal e senta agora você pegar um número de 16 bilhões de um negócio que tem o estimativo do estrangeiro com o cara que é grande produtor e quer jogar esse país bonito é você querer atirar onda com a produção dos outros de outros estados de outras regiões então eu pedi a lei por favor me faça um livro se você provar para mim que tem um vírgula de produção de Rio Bonito nessa área e que tem algum significado eu bato o pão e agora tem o outro lado da moeda o cara entra na minha postagem no meu universo que tem ali por fácil fazer nada sete mil visualizações sem problema nenhum entendeu bota o posto dele até de forma agressiva mantive minha linha de educação o negócio não é mesmo a minha característica bateu a parte tem vezes que eu não vou chegar a esse nível eu fui criado para simular de inglês é o que eu vou manter entendeu mas o detalhe da expressão é o seguinte o cara quer convencer que vai falar baixo que tem 16 bilhões que isso tem que vir com 800 quer bater uma linha de negociador que isso dá dinheiro mas a hora que ele bota essa linha eu pergunto vem cá mas lhe dê os fluxos de caixa em todo o seu negócio que pega os seus fluxos se você botar no público a gente vai ter uma ideia se realmente o negócio tem impacto não faz diferença aí na hora o cara apura fora só pergunta se você não está para eu perguntar para o pessoal não é se você fez questão de futebol trazer um assunto não fui eu que trouxe o assunto econômico eu fiz um comentário da visão do homem que mora na cidade porque o pessoal bateu a dizer mas pode ter certeza no dia vai te reclamando que está o cocô lá na estrada na rua entendeu todo tipo é sem demagogia e sem compresia eu acho o evento legal de certo mas que ele dá transtorno de urbanidade e ele traz ponto entendeu então tipo você traz a linguagem econômica você não toma um posicionamento econômico e você não apresenta dados é irresponsável é a mesma coisa se você fala o seguinte você está na tua casa lá você está na tua casa e a gente senta mas eu estou falando que tudo que você tem de boa lá é meu e não é foi o que aconteceu na postagem então quando o Fernando César entra e traz a coisa dentro do plano ideológico afetivo ou trocou o foco perfeito que ele se concluiu por ser de cavalgada eu quando botei o texto eu fiz uma provocação a minha provocação foi política a gente tem que investir geração de emprego não adianta fazer cavalgada uma vez por ano na Universidade de Rio Brito com 3 mil pessoas e o mesmo cara que está lá em cima do longo que a maioria não é dono de cavalo a maioria é boiadeiro fazendeiro que o cara cavalo e cavalo bota pra montar pra fazer volume que nem cavalo ele tem a verdade é essa e o Cássio Norberto está passando no fundo de cidade um ano intenso empregado então a gente tem que conversar sobre isso o Parnati quer fazer feito no Paragon pra atender interesse de quatro cintas as pessoas no máximo no setor entendeu? e botar a realidade como ela é entendeu? Pois é eu entendi perfeitamente até sinceramente eu também entendi o lado do Gustavo a defesa que ele fez da questão equestre do trato do cavalo da moçada que curte essa lógica da cavalgada entendo também perfeitamente e nada tenho contra a cavalgada só acho penso que esse objetivo ele acaba sendo apenas de cunho de oba-oba desculpa galera cavalgada no aniversário de Rio Bonito não é pra incentivar o homem do campo cavalgada não incentiva o homem do campo cavalgada incentiva eu que não estou acostumado a andar de cavalo procurar um amigo que tem aras uma fazenda um sítiozinho pegar o cavalo manso emprestado e vai lá brincar no outro dia não estou nem aí pro homem do campo eu entrei na moda depois vou fazer o TSA entrei na moda dei uma volta de cavalo beleza passar bem não é esse incentivo que nós precisamos pro homem do campo o incentivo que nós precisamos pro homem do campo é uma secretaria de agricultura aparelhada equipada com pessoal técnico com trator com caminhão fazenda de produtivo fazer mastelo um monte isso aqui é só a parte que eu estou falando da secretaria de agricultura calma secretaria de agricultura apropriação de programas que já existem prosperar florescer inúmeros programas do governo federal e do governo estadual que podem perfeitamente ser aplicados na nossa na nossa cidade que é uma cidade rural que de urbano nós só temos a mentidez porque é Rio Bonito a cidade interiorana acabou então assim ó prefeito Mandiocão Rio Bonito é uma cidade totalmente monarquista não sabe disso porque o comportamento do Rio Bonitense principalmente da ilha da cidade do Rio Bonitense é monarquista o texto que eu não botei foi de provocação eu sou monarquista entendeu a reação que eu achei estranha foi uma reação republicana literalmente de extrema direita se for botar no católogo essa situação que eu quero jogar uma argumentação econômica onde de fato a estrutura doméstica Flávio sabe o que que movimenta hoje o mercado de agropecuária na minha opinião não é boi não é vaca perigo sabe o que que movimenta o mercado de agropecuária na minha opinião passarinho é criador de curio hoje tem café já viu quantas pessoas em mil tria criam o que tem café quanto é que estão presos uma criança desse no campeonato já passou pelo motorista seu futebol clube num dia de apresentação de câmbio eu não sei como é que é exatamente o que se chama aquele evento lá no motorista muitas gaiovas gente de fora aquilo movimenta a cidade é um cara que eu já por várias vezes estou na padaria tomando café de manhã e tem lá uma rapaziada não sei de onde que chegou oito horas da manhã domingo para o encontro do passarinheiro é algo que está muito mais ligado à identidade rio-punitense hoje porque porque o outro tipo de atividade tem o carro-perro colheiro picudo etc então assim fica o recado aqui ao prefeito Mandiucão e aí para aqueles que gostam do evento não estou dizendo para não fazer a cabalgada não estou dizendo para não fazer o rodeio só não me venha com essa conversa de que esses eventos é para estimular o homem no campo que é para valorizar o homem rural não é é modinha modinha e porque o prefeito gosta tirar fotografia e falar se o prefeito gostasse de Anitta ele iria trazer Anitta se o prefeito gostasse de Michael Jackson ele iria acordar Michael Jackson e ia botar lá o governo e ia contratar o governo mas é que eu vi um outro lance que eu falo da situação que é o seguinte o prefeito gostaria de falar assim o prefeito vai fazer o escovo no campo com o dinheiro dos outros está igual o pessoal da esquerda quer cuidar de criança com o dinheiro dos outros e trazer o presidente de casa para criar não cuida quer ver para você ver os amigos estão acompanhando o nosso papo aqui nosso Condexão Floresta já já eu vou passar daqui a pouco eu vou falar sobre isso mas mais importante do que o que o Humberto está dizendo para a gente o que o Humberto está dizendo é excelente notícia mas é o que diz o Marcelo Rosalino que mora em Nova Cidade sobre boa esperança todo comentário dele ou seja seu é verdadeiro não temos quase nenhuma chance de emprego e quando aparece a passagem é muito cara outro ponto que ele coloca aqui em Nova Cidade quando passa um patrol é somente para nos deixar sem saída de nossa casa o nosso automóvel porque fica muito alto aquela perada de barro que a a paga patrol deixa fica muito alto e acaba inclusive tapando as bocas de louco o que gera até algum alargamento então esse depoimento aqui do Marcelo está dentro da realidade do Rio Bonito que eu citei no comentário do Marcelo Rosalino morador de Nova Cidade e olha o que ele diz aqui não temos chance nenhuma e quando aparece na hora que você diz que mora no segundo distrito e que tem a passagem ou o empresário fala opa então vou arrumar uma outra pessoa aqui do centro que eu precise arrumar para dar passagem então assim valorizar a rapaziada do interior valorizar o nome do campo é ter uma atenção a esse tema na Belsa não vai fazer cavalgada eu sinceramente eu acho a cavalgada bacana eu acho a cavalgada acho maneiro a gente tem que fazer a provocação política acho maneiro a cavalgada só não me apresentem essa argumentação de que é para valorizar o nome do campo porque não é cavalgada e rodeio não valoriza o nome do campo nunca valoriza o nome do campo é é uma atividade econômica rentável que movimenta bilhões claro eu sei disso vai gerar um impacto financeiro eu tenho certeza que nós teremos inúmeros cavaleiros nós teremos pessoas que mexem com a questão de áreas que vão estar lá no evento vai movimentar a economia de alguma maneira só não me venham dizer que o homem do campo está sendo valorizado o homem do campo ser valorizado a principal medida é fortalecer a secretaria de agricultura é fortalecer o sitiante é dar a oportunidade daquele cidadão que mora em Braçadã em Mata em Tomascar sem a presença do atravessador vender o material que ele produz para a merenda escolar mas também fizeram um ciclo montaram um ciclo montando um ciclo entendeu meu amigo peraí quer valorizar o homem do campo compra o quiabo o giló o chichu lá a produção a galinha o ovo sei lá o que que é do sujeito do interior para servir na merenda escolar sem atravessador porque tem o tal do atravessador você quando tira o seu documento para fazer esse tipo de negócio tem um malandro que fala assim não você tem que esquentar a sua nota deixa eu vender na sua nota um ano para depois você ter fluxo dentro do mercado na verdade o que acontece é o seguinte o cara que fala isso é porque ele já estourou a cota de vender para o município dele e aí ele pega a nota a minha nota que eu ainda não utilizei e vende por mais um ano ele ganhando e eu o soldão da nota fico chupando o dedo porra para com isso aliás é uma prática absurda está de sacanagem está de sacanagem inclusive situações que envolvem segundo informações que eu tenho sobretudo na gestão anterior situações que envolvem o sindicato rural por incrível que pareça essa essa situação ela está dentro do sindicato rural e que na gestão da dona Solange ela é acobertada pela administração pública um fato sério grave não é novidade para ninguém porque eu tratei disso nos comícios eu tratei disso nos comícios e como nos comícios que eu fazia parte boa parte das pessoas eram ligadas a ela ficava todo mundo de curto na hora que eu falava clássica então assim incentivar o homem do campo é isso fortalecer a Secretaria de Agricultura chamar a EMATER você falou em EMATER ainda agora chamar a EMATER e cumprir com um compromisso com a EMATER a EMATER está aí para ajudar Nadelson sabe por que ela não trabalha? porque funciona em estilo de parceria a EMATER ela entra com os técnicos e o município oferece o combustível do carro da rapaziada cadê o combustível? não tem condilão não tem condilão então a prefeitura não cumpre a parte dela nesse acordo o técnico da EMATER está ali a EMATER está ali para fortalecer mas sem combustível não dá para rodar o carro então é por isso que o técnico não vai lá até o homem do campo ver a questão da praga na laranja da praga na banana da praga na lavoura branca o animal que de repente está emagrecido precisa de uma atenção o sujeito que tem uma propriedade não sabe como aproveitar como otimizar a produção daquela propriedade para que possa produzir ainda mais fazer um balanço no verão é melhor plantar isso no inverno é melhor plantar aquilo vou colher isso assim assim no outono etc esse balanço da propriedade o pessoal da EMATER você acabou ele pegou quando eu fiz a comparação do corral da época do Império com a tecnologia do século XXI quem não investe tecnologia hoje em agricultura e pecuária fica para trás inclusive na criação de equipe entendeu tipo não entendi até agora porque se irritaram ali daquela entendeu não entendi Flávio vou ser sincero eu não entendi o origem do peito mas tio você entende a verdade o embaixador se fez presidente Fernando César em relação ao Mangalaga o embaixador foi de educação fenomenal ele conseguiu uma visão que eu nunca tinha parado para ver inclusive da questão antropológica na relação dentro da cavalaria e existe ainda dentro dos próprios praticantes da arte rural dos produtores esse negócio todo uma desunião porque cadê a cooperativa agropecuária do nosso município aquela que foi dissolvida a uma casa ninguém sabe para onde foi cadê a nossa cooperativa agropecuária aquela que virou de pedaço que foi para Parmalat que hoje você está agregado a indício privado que funcionava aqui ali próximo ao fórum ali na esquina do antigo fórum depois se mudou para as margens da BR-101 e acabou e ninguém fala nada e ninguém sente falta e ninguém nota e ninguém pergunta cadê o prefeito o prefeito Mandiocão é um dos integrantes da cooperativa mais uma vez a produção de leite de Rio Bonito ficou para trás na sua terceira onda que a primeira onda que empada foi na década de 60 a segunda foi em 80 no final da década de 90 não se preparou e ignorou a tecnologia e praticamente chegou a ficar uma laranja quer valorizar o homem do campo? quer valorizar o homem do campo? construa o homem do campo fazendeiro o sitiante construa em nosso território o matadouro municipal que inclusive vai atrair que inclusive vai atrair animais de outros espaços de outros municípios para serem abatidos aqui vai ser com o que? com a economia vista a gente discutiu não é isso? se vai ser economia privada mas incentiva procura saber é uma caminha privada eu vou ser sincero para você eu não consigo acreditar que o prefeito rabo sentado telefone na mão ligando para um banco importante meu irmão consegue uma linha de crédito aqui para o empresário Nadelso ou o empresário João tocar o matadouro municipal aqui na cidade porque os nossos animais estão saindo de Rio Bonito para serem abatidos em carapegus em vassouras ou seja o cara leva um caminhão com 12 boias 5 fica no caminho de combustível de pedágio desgaste do veículo pagamento do motorista se o caminhão está aqui e o Bonito se você tem um abatedouro aqui você consegue gerar você volta a rede Rio Bonito também o Jardim Taboraí a região toda sai vencendo então assim minha gente nada vou repetir a gente tem que repetir e desenhar tem um pessoal que é tapado ou faz questão de ser abobalhado não sei não estou falando que não concordo que eu não gosto que não é importante a caminhada o rodeio a caminhada não a cavaldada a cavaldada o rodeio atropiada seja lá o que for nada disso são manifestações culturais importantes eu respeito todas elas e acho bacana mas não usem a argumentação de que isso é para defender para valorizar o homem do campo porque não é o que é importante para valorizar o homem do campo produtor rural é a agricultura funcionando a secretaria de agricultura funcionando é o produtor rural sendo prestigiado com as estradas boas para ele poder escoar a produção segurança segurança Anadelson porque os nossos produtores rurais de vez em quando são assaltados por ladrões de propriedade de fazenda o Paulo Nero tomou um tiro no pé o Paulo Nero deputado estadual tomou um tiro no pé em lágrimas no assalto desses a propriedade rurais de vez em quando nós temos histórias de proprietário rural preso no banheiro com a família enquanto nego limpa a casa do cara em Catimbal em Rio Seco em Tomascar em Mata em Rio Mole na área temos direto essas histórias então oferecer segurança e tranquilidade a esse produtor rural também faz parte do investimento no homem do campo e não uma vez por ano no aniversário da cidade lançar uma cavalgada ou uma festa de rodeio está de sacanagem espero que as pessoas entendam essa minha essa minha análise não como algo criticando dizendo que não precisa tem gente que acha que é palhaçada nada disso não é isso que eu estou dizendo é importante também só não diga que é para valorizar o município agora só para fechar esse ponto aí meu Flávio eu desejo realmente que Rio Bonito fique cheio de áreas como foi até a década de 90 com áreas áreas de Totonha áreas de Araxá entendeu áreas de Rio Doce que não faltava era áreas de Rio Bonito na década de 90 né é realmente esse mercado esses bilhões vem alguma coisa que movimente o mercado entendeu eu não quero que é fechar as contas mas tipo assim que eu entendo no Rio Bonito isso é o seguinte o texto ele clama o texto o Rio Bonitense está no meio da roça tem uma localização de Ognave que tem o que aconteceu ou é que vai ser utilizado tanto para a indústria como para a logística estadual e regional né que estamos sem o estado do Rio de Janeiro mas o Rio Bonito se comporta como se todo mundo aqui fosse PHD em tecnologia em engenharia em medicina ou doutorado em administração de empresas e contabilidade o Rio Bonitense a maioria não tem capacitação a maioria muito mal tem segundo grau entendeu e não tem o mercado de trabalho que absorveu então vamos agora já se tocou no assunto naquel set up ele falou um negócio aqui não tem pessoas qualificadas não tem pessoas qualificadas no mercado o mercado também não avança então para não aparecer ninguém aqui dizendo que não ia dar e essa semana depois daquelas publicações que eu fiz no meu Facebook sobre o inclusive o meu amigo Humberto que é do município está no comentário aí dizendo que está confirmada a presença da Guaracraque o grupo Guaracraque é um sonho que está confirmado e virá para o Grupo de Pajá não são 230 não são 280 empregos os vereadores tiveram 800 vereadores hoje estiveram hoje lá no no grupo mandaram as fotos já para mim eu vou fazer a entrevista você viu parece só que foi o Claudinho que estava com parece que que é com o Márcio com o pé né com o Guaracraque o Neném parece que ele ficou em off-line o Neném ficou em off-line e o Humberto Guaracraque estava trabalhando olha só que legal vereador o Humberto da Guaracra vereador mas ele não abandonou o trabalho dele de Guaracraque em ISS olha que interessante o Neném estava off-line sabe para o que porque o homem do campo estava no sítio na fazenda dele onde não tem sinal de internet para falar no WhatsApp então está aí mais um investimento no homem do campo levar o sinal de internet o telefone para esse cara poder negociar vender o produto dele para ele poder ter um computador em casa para ele tocar a empresa dele tirar uma nota fiscal como é que o cara vai conseguir trabalhar ter uma empresa minimamente um escritório lá na propriedade rural dele se não tem luz não tem internet não tem porra nenhuma lá né desculpem o termo mas essa é a realidade Neném ninguém conseguiu falar com ele por quê? porque Neném estava lá no porral desconectado desconectado por quê? porque a internet não chega até o homem do campo então quer dizer se Neném quiser vender uma vaca lá um cavalo alguma coisa um produto ele tem que vir na cidade gastar gasolina e vir até onde tem Marcelo Rosario já viu ali Neném o homem do campo é mas é mas é Marcelo mas é pelo menos a atividade que eu conheço ele tocando é sítio ele é sitiante ele tem sítio trabalha vendendo vendendo vaca vendendo é nem que na base do troca troca esse negócio todo entendeu é claro que é um cara que também tem área rural mas nessa área que alguém falou com ele pode ser que ele estivesse fora da área de cobertura né lá comprando um comprando um gado sei lá o que que é lá no sítio em algum lugar ele roda essa desgraça toda aí né tava trabalhando estava trabalhando também né quem quiser é é discordar discorde mas essa é a realidade o homem do campo ele não tem ele não tem acesso à internet não tem eu trabalhei no SAMU trabalhei no SAMU e quando a gente recebia chamado de lugares com rio seco mata tomasca ali na Viçosa o telefone nosso já subia se o cara estivesse morrendo lá ele tinha que se virar ou deixar morrer ou trazer do jeito que estivesse então porque não tem sinal de telefone tá Viçosa pra dentro não tem mais sinal de telefone e o prefeito tem uma propriedade ali dentro ou seja o homem do campo ele não tá desconectado pro que que é ah não Flávio mas lá em Catbord tem gente que coloca ali uma antena num morro próximo da casa dele e consegue muito mal pegar um sinalzinho lá tem que pendurar o telefone celular não tem gente que tem na casa dele um lugar lá que o sinal do celular pega que ele tem a torre do Ceone e tal e aí ele já tem até aquele lugar aquele ponto lá pra telefonar ele tem que ir lá ele não consegue fazer agora a gente faz aqui de conseguir falar em todo lugar fora bola então o homem do campo ele está desprestigiado e sim Marcelo eu acho que o Nenê ele é um cara da área rural ele trabalha com essa loja transita também no meio urbano tanto é que é político e tal tem negócio aqui fora a gente sabe mas é um homem da área rural também o cara tá na roça no asfalto é é o negócio dele né bom e aí Nadel só quero vamos aqui mandar alguns alôs alguns abraços pra gente prosseguir Marquinhos Caridade Mônica Demiê Ribeiro Mônica você tá perguntando quem vai ser o coordenador do transporte universitário eu não tava nem sabendo que o Zé Cláudio o Zé Madrinha tinha saído nem sabia ter isso que conta isso aí direito né Jusley Reis Roberto Ramírez Sidney Navarro grande Sidney Navarro abraço meu irmão obrigado aí Jorgina Jorgina tá perguntando aqui por que não prestigiar o nosso amigo Andrezinho Choque grande artista da nossa cidade na festa de aniversário de Rio Bonito sua opinião a minha opinião é simples a sociedade de Rio Bonitense que tem acesso ao poder que comanda as forças de produção e as forças produtivas ela simplesmente é conservadora ela olha o funk tipo assim o funk de fora pode dançar nas férias de 15 anos entendeu você pode participar de eventos mas tratando-se de ser o MC o cantor de Rio Bonito ele primeiro vai ter que ser reconhecido em Londres para depois conseguir se reconhecer pela sociedade pela aristocracia rio bonitense Rio Bonito tem disso entendeu a coisa de maluco o cara vai lá pega o sinal não é de São Gonçalo em Niterói no Rio de Janeiro mas o de Rio Bonito não vai valorizar nunca mas isso é na música isso não é uma coisa só do funk com o Andrezinho não isso acontece nas artes com o Guainí isso acontece com todos os setores até poeta eu sou testemunha que isso aconteça em Rio Bonito entendeu se o cara é de Rio Bonito eu já jogado de fora só a pressa e for da aristocracia e tivesse só para o mundo ponto beleza bom e aí o Marcelo Rosalino está dizendo aqui que o Neném devia estar em Nova Cidade onde sempre vejo ele aqui não pega sinal de celular mesmo vem provar ele está fazendo uma ironia porque lá em Nova Cidade pega o telefone de celular e a repente o cara não estava afim de ir lá na fábrica conhecer coisa em cima de rua é um direito dele como ele dorme na maioria das sessões vai fazer diferença né Flávio eu não estou fazendo política de boa vizinhança não o cara dorme durante a sessão do que assiste trabalho então o cara vai falar para quê estava interessado também peso morto isso foi uma possibilidade é verdade peso morto só analisar entendeu é porra e mais ainda tem outro ponto o vereador não é obrigado a visitar a indústria em Rio Morão ele tem que fiscalizar depois aqui é obra para ver se está tudo dentro das conformidades aquilo que foi contratado para o município está acontecendo os 70% de emprego para a nossa rapaziada aqui que foi o trato se isso está sendo cumprido se a empresa está dentro da legislação ambiental o vereador não tem que ir realmente desculpa não estou aqui acendendo vela para Deus para o diabo não nem defendendo o neném que não é meu vereador não é meu amigo pessoal e tal mas se o cara não quiser ir lá visitar a empresa do Guaraná Crack para mim eu acho que não pode pegar essa alguma quem foi ótimo quem não foi também não fez problema não é atribuição do vereador visitar a empresa penso que depois que a obra tiver começado a concessão precisa ser fiscalizada pelo poder mas a ideia que eu tive ali da visita é que a primeira coisa que eu vou conviver para ver a questão de impacto conhecer a estrutura e o tratamento com os funcionários você vê a parte humana também do empreendimento o impacto que tem na área e os vereadores e os vereadores também foram tipo assim está tendo uma mobilização grande vai lá o representante entendeu vai lá o representante beleza quiser os 10 vai foi 7 show mas se for 1 também está legal manda lá o representante às vezes me parece meio que aquela coisa de passar uma barra para tirar uma foto e virar notícia entendeu e virou está saindo aqui legal está sendo divulgado aqui ótimo mas assim eu não vejo que isso seja ah que coisa fulano não quis ir ah que coisa fulano foi eu acho que tanto quem foi quem não foi não vejo grande diferença nessa nessa questão agora a coisa é assim eu quero vir um fundamento só ir para o frente sim já prometi quem fizer direitinho vai todo mundo registrar no livro da vida e da história quem fizer errado também vai ficar ruim entendeu faço questão de deixar registrar para as futuras gerações na quarta-feira passada nós tínhamos comentado aqui aliás eu comentei que eu ia dar a sugestão que fazemos o anegasário da cidade uma vez por mês num bairro diferente para que o bairro fosse tem uma aqui em caridade para se comprar uma ideia o marquim caridade está dizendo ali dando essa ideia que o neném devia estar em nova cidade ah não está ali o marcial falando e o marquim caridade está dizendo que concorda com essa ideia todo dia a sete de mês fazer uma festa em um lugar diferente bem lamentar realmente que não só o Andrézinho mas outros artistas também que não estão convidados para a festa na cidade que é uma pena e sim um dia na festa da cidade poderia ser oferecido às igrejas evangélicas juntamente com a igreja católica para fazer uma programação com os músicos locais só se tiver músicos judeus entendeu não faz sentido isso tem que ter também um músico bandista aí o cantor precisa mas aí que está o detalhe aí que está o detalhe eu quero saber se o dia que alguém trouxer o cara do candomblé para fazer um ritual alguma coisa que represente o seu credo se a moçada vai ficar pulando porque eu vejo muito católico e o evangélico puxando a brasa da saidinha deles mas quando falam nas religiões afro-brasileiras aí pula todo mundo mas que ele põe para eles tirar a voz dos outros é por isso que eu acho que essa questão tanto se eu fiz a pergunta automática com o Dilon o Dilon não vai ter um músico judeu não faz sentido o Estado tem que ser laico o Silvio e o Navarro está dizendo transfere o evento para o Cajueiro por favor o Cajueiro está passando por problemas seríssimos aquele SF está parado na obra parece que já está vendendo droga lá dentro antes era cavalo o cavalo evoluiu o negócio do cavalo agora está defendendo droga e morando lá dentro a notícia da semana é que parece que recuperava a grana está creche não se sabe quando que o bairro vai acontecer quando que não vai ainda bem não sabe também será feito não o dinheiro virá está liberado aquela história de que não tem dinheiro porque Solange perdeu acabou aquela história o secretário de projetos o Vitor ele conseguiu aí desenrolar a parada agora Adel se está na mídia também é questão dos medicamentos inclusive com alguns com força de liminar e essas liminares não estão sendo respeitadas pela prefeitura um dos casos é o o Jonathan Moser e a Camille que são os pais do Igor Moser e estão lá com alguns pedidos na prefeitura de situações lá que eles precisam de uma coisa mas a secretária de saúde a vice-prefeita Rita de Cássia também que era a Rita Educação e o Rita da Saúde não está frente da paz ela está desrespeitando as determinações judiciais é isso? complicado e aí você como entende muito mais de judiciário do que eu fica perguntando como é que você vê isso essa questão de você não atender um aliminar judicial como é que você vê isso aí quais são as consequências de fazer isso? Tem um forçamento de um magistrado do Ministério Público só que pode gerar a prisão do secretário e sem falar o arresto podemos pegar inclusive o dinheiro para parar as contas todas da saúde aí você não pode fazer isso a tradição para ele provocar para gastar no que ele quer no momento quando ele determina a escala de urgência que é o centenismo tipo assim isso aí é uma estratégia do garoto você vai atrapalhar o tratamento de uma criança toda pessoa que está precisando que não foi à toa que teve definimento de aliminar dentro do judiciário para capricho pessoal mas desculpa eu prometi que eu não ia xingar eu vou tentar me manter como uma de inglês e vou falar aqui dentro não dá mais uma vez o nego não quer pegar a criança e botar com o seu dinheiro em casa para cuidar não tem que cuidar tem que ser cuidando dos outros na casa dos outros tem essa entendeu a mesma situação ah cara desculpa eu preciso que aconteça intervenção alienígena o mais rápido possível entendeu que intervenção federal militar não vai resolver tem que ser alienígena só a raio lei de desintegração do teletransporte vai resolver isso não tem como dizem que aqui a minha solidariedade e não só ao caso do Igor mas no comentário que a Camille Lopes que a mãe do Igor faz lá no facebook o Jonathan uma série de pessoas vem embaixo nos comentários fazendo igual dando igual que as que eu eu vi ali a minha mãe também meu pai meu sobrinho e tal não é uma não é um caso só não são vários os casos de pessoas com liminar em mãos e a prefeitura não atende a determinação de que a medicação seja comprada e aí aí vem aquela pergunta o que que esses pais fizeram foram judiciários já proponaram a promotoria local a promotoria de tutela coletiva no caso do Igor a informação que eu tenho dos próprios pais é que alguém quer um suquinho de manca com gengibre aliás eu vou fazer aqui daqui a pouco eu falo sobre o suco de manca com gengibre mas parece que vai haver aí uma uma resta nas contas da prefeitura para que o dinheiro depois vai ser depositado na conta do Igor para que os pais consigam comprar primeiro a tal da cadeirinha adaptada que ele precisa aí a secretária fala que não está fazendo nada porque o judiciário mandou arrestar algo para que ela está determinada e descumprir parece que vai ser 16 mil reais detalhe 240 mil dividido por três na conta 80 milhões de reais de orçamento médio só para a saúde em Rio Bonito aonde estão enfiando esse dinheiro meu caro cidadão eu não sei o Beto Bel você que está assistindo a gente aí me fala onde é que o governo poder executivo está enfiando os 80 milhões na saúde responde aí para a gente aí o Beto por favor se tiver outro vereador pode se apresentar se tiver coragem entendeu está faltando só também no mercado coragem né minha gente falando em coragem quero agradecer aqui complementar o Nadel seu suco de manga com gengibre dando aqui agora uma descontraída suco de manga com gengibre e ele hoje me recebeu aqui com essa com essa novidade eu vou se ajudar aqui eu quero recomendar aos amigos aí meu amigo Marcelo Rosalino aquela manga bacana que você outro dia conseguiu para mim pode mandar para cá que eu faço suco com prazer entendeu vai ser bem aceito suco de manga com gengibre sensacional quero cumprimentar o Nadelso por essa por essa novidade Maria Luísa está dizendo ali gostaria de mandar um abraço ao vereador Wagner da posse né e o nosso amigo Wagner da posse que é parceiro da gente todas as noites de quarta-feira quando estamos aqui na nossa live com a cidade de Itambuá Itambuá ele está sempre acompanhado que legal que legal quero mandar um abraço aí para o vereador Wagner da posse inclusive Itambuá dá mais valor para a gente do que o pessoal da cidade inclusive Wagner faz parte dessa lógica do cara da pessoa que transita entre a área rural e a área mais urbana abraço para o Wagner da posse quero inclusive lembrar para os amigos que lá na posse fazer com o Guestian tem lá o Espaço Delícia comandado pela minha amiga Márcia e o Feitosa que são a família da posse e que tem lá uns produtos bem bacana lá no Espaço Delícia uns doces sensacionais tem doces tem doces é me interessante já estive lá algumas vezes no Espaço Delícia da minha amiga Márcia Márcia Lopes acho que é Lopes o sobrenome dela e do nosso amigo Feitosa abraço e mais uma vez agradecer eu quero agradecer aqui a Maria Luisa eu tinha visto o Wagner passando aqui mas eu não falando aqui esqueci de cumprimentar e agradecer a visita dele né passando por aqui até mesmo que o trabalho aqui é complexo você aqui você comunica você faz edição você faz o controle de imagem de organização tem que tomar um suco de Maru com o justamente essa inclusive é a melhor parte tem que me tolerar é tudo é simples Nadelso a sua expectativa para a festa de aniversário de Rio Bonito claro eu sei sincero zero sinceramente eu não participo da festa de Rio Bonito há muito tempo a última vez foi um desfile foi em 2013 eu acompanho minha filha lá embaixo lá o ladinho lá no colégio de Criar entendeu eu falava minha minha intervenção da festa de Rio Bonito na minha época a gente era no escote a gente entrava a gente marchava no sentido cívico patriótico você estava lá para você representar a escola você representou o município e fazer a festa para o Rio Bonitense e quem estava visitando a cidade no dia 7 de maio eu era inclusive eu ia tocar saxofone na banda musical eu lembro de você na banda do Cinecista parece o Raul justamente então tipo eu consegui viver no final de uma era de ouro das bandas de Maceias em Rio Bonito fazendo aqui um breve parênteses do que o Nadelso está falando nós tínhamos uma competição ferrenha entre o colégio Cinecista o colégio Rio Bonito qual banda que vinha melhor qual banda que vinha mais bonita qual banda que ia se apresentar melhor depois o principal o Matoso também o Matoso entrou com uma linha nova as escolas públicas começaram a investir a coisa pública começou a investir na banda das escolas também e tal então minha gente era um evento muito bacana e nós ficávamos ansiosos para que o dia da parada como dizia papai chegasse para a gente poder desfilar agora hoje as pessoas não marcham desfilam andam parece que estão em frente o palco não tem disciplina não tem comportamento não tem preparo não tem substância nem substrato como diria o filósofo entendeu uma coisa não tem substância nem substrato é o vazio o tempo a idade contemporânea eu vejo pessoas vazias andando pelas ruas isso é uma crítica a fé de Rio Bonito a fé de Rio Bonito por exemplo o Carnaval de Rio Bonito as pessoas falam que o problema começou com a região dos Lagos nada durante um bom tempo eu fui fazer coisa que a gente deixava para o Rio Bonito no Carnaval na década de 90 já tinha via Lagos já tinha essa estrutura de acesso agora tipo havia Carnaval de Rio Bonito e o pessoal vinha para prestigiar e gostava quem saia da cidade continua saindo até hoje não faz diferença mas havia Carnaval em Rio Bonito popular a mesma coisa na festa a festa perdeu sentido mais uma vez o Rio Bonito mostra que o Rio Bonitense ele abre mão daquilo que é propriedade dele para abraçar algo que vem de fora que não tem nada a ver com a realidade e ele não se torna ele deixa ser aqui Rio Bonitense e ele não se torna nem metropolitano nem Niteroense nem Carioca nem Mineiro nem nada é a mesma coisa do Rodense sendo feito em um legal eu sou um evento mas não é a realidade do Rio Bonitense o prefeito decidiu trazer aquele gole de Rodense para a cidade e impor para o Rio Bonitense e pagando com dinheiro público na prática é isso é mais uma vez é o cara usando o Estado para adotar o cuidado do filho dos outros mas com o dinheiro dos outros que com o dinheiro dele jamais fará entendeu então sem expectativa Flávio nenhuma 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 eu tenho algumas expectativas positivas quero aqui aproveitar o nosso espaço para convidar os amigos que estão nos prestigiando primeiro sexta-feira à noite nós teremos a conferência de cultura e tomara que seja anunciado lá na conferência o secretário de cultura porque nós não temos secretário municipal de cultura é uma secretaria céfala eu não sei nem como é que vão conseguir fazer e dar legitimidade a essa a essa conferência uma vez que nós não temos a secretaria pujante com comando da nossa cidade mas está marcado ele é um ex-men não sei está marcado para a CDL sexta-feira quatro da tarde lá na CDL nós teremos nós teremos a conferência de cultura todos os contatos entrada franca uma sala da área cultural por favor é lá que você deve estar ponto no dia 5 o vigésimo quinto o vigésimo quinto encontro nacional de capoeira feito pelo nosso amigo Fernando Carcará o coordenado aí hoje pelo mestre Casagrande que estiveram lá no programa Flávio Zavido batendo um papo com a gente galera que gosta de capoeira esporte clube clubinense no meio do sábado pela manhã à tarde tem lá uma série de eventos também no centro da cidade algumas manifestações mas o Rony Matista chegando aí agora outro curso da nossa cidade que não é valorizado mais um que poderia estar lá cantando poderia estar sendo prestigiado e aí ainda no sábado 5 começa a taça José Antônio Ferreira de kickboxer que é uma seletiva para o campeonato brasileiro um abraço ao meu amigo Ronaldo do kickboxer começa no sábado vai se estende até o domingo no ginásio Antônio de Guerreiro se não me engano no Rio Bonito Atlético Clube ou vai ser lá no Salão Nobre do Rio Bonito Atlético Clube as inscrições já estão botadas há muito tempo que eu só rolo parece que nós teremos um volume grande de pessoas passando com o Rio Bonito e detalhe Nadelso parte dessa programação que eu anunciei aqui por acaso é no dia da aniversário é na as possibilidades da aniversário dessa área tem algumas que não receberam nenhum tipo de não mas eu estou comendo esse caraca mas no momento eu não estou vendo vínculo nenhum com planejamento eu não estou falando aqui desse fim de semana em Rio Bonito algumas atividades que nós teremos importantes independente da coisa pública e tal fica aqui esse nosso convite aqui aos amigos e vamos lá prestigiar ontem Nadelso está vendo uma pessoa falando assim eu não vou na festa não porque eu não concordo porque eu acho que tem que investir na saúde e aí eu falei meu irmão eu também não concordo eu acho que nós temos mais outras prioridades como remédio pessoal exames etc escolas sucateadas mas a festa está sendo feita com dinheiro público eu vou lá sim vou lá claro que vou vamos dar um giro por lá levar minha filha para brincar lá no parque no parquinho lá e tal desculpa vou lá afinal de contas é dinheiro meu que está lá embora eu discorde eu acho que essa greve é meio que uma rebeldia sem causa que não nos leva a lugar algum entendeu aí o cara não vai lá na festa e depois quer criticar ele não pode porque ele não foi inclusive para criticarmos a festa precisamos estar lá de antemão já quero aqui anunciar para você um raro de foguete que parece que vai ter a festa da cidade vai ter aquela tenda mix lá que é uma lógica de sublocação e tem algumas coisas aí que são proibidas são proibidas nessa coisa de sublocação do espaço que é público e o cara cobra entrada e tal de vez em quando toda essa tenda mix dá problema dá encrenca o que é dentro da miss quando você vê o governo negar se negando a cumprir uma ordem judicial fornecer medicamento e estrutura para cuidar de doentes necessitados eu sou obrigado a concordar com você o que que é entendeu é um contraste cara cultural de consciência social entendeu desculpa eu tento não fazer crítica no momento que ela está começando ele tem um grande potencial mas eu sou obrigado a quebrar a lei maçônica infelizmente a minha cunhada está deixando desligar entendeu é pô não dá pois é minha gente então daí o nosso amigo Nadel fazendo as suas colocações né e para quem estava os nossos amigos flamenguistas diz aqui que o Flamengo pelo menos no primeiro tempo venceu a Ponte Preta por 1 a 0 talvez gol do Henrique Dourado não sei né mas a galera que está prestigiando a gente fica fica dada essa informação aí para a moçada um outro ponto interessante que eu gostaria de destacar aqui para a galera da área da educação é que nós estamos aí em fase de uma vitória importante moçada da educação se liga nessa estamos em fase aí de uma estamos em fase aí de uma vitória importante da galera da educação em relação ao piso nacional mas que o Ministério Público bateu o matelo e o prefeito vai ter que pagar o piso nacional vai ter que se adequar aí nos próximos anos aí né peraí o negócio já está já está com atraso de quase 15 anos ele ainda vai ter prazo para se adequar fazer ter um reajuste com luta o único prazo que ele tem é esperar a categoria concordar teremos lá segundo informações que eu recebi no próximo dia 16 de maio teremos uma assembleia feita pelo sindicato o núcleo local do sindicato estadual de profissional da educação o CEP né e vai ser apresentada a proposta inclusive a proposta é do Ministério Público a proposta não é nem da categoria não é nem da prefeitura pelo prefeito não pagava nada as fontes que conversaram comigo disse que o prefeito sentou lá diante da promotora chorou a armada contou que pegou a prefeitura quebrar aquela mesma história do negócio que não teve transição e que fez desfile com carro velho na rua e que não sei o que que a saúde que terere parará com dor e tal e tal e a doutora Marcele navega e tem um detalhe pro doutor não estou sentando aqui na cadeira com a força que é a minha mas continua e aí a informação que eu tenho que parece que a doutora Marcele navega bateu uma tela e a prefeitura vai ter que se adequar esperando esperando apenas esperando apenas a categoria concordar ou não eu particularmente acho que lá na assembleia onde esse plano do GAT que é um órgão fiscalizador do dinheiro da educação e o ministério público que fez as contas lá e determinou quanto o prefeito vai ter que pagar até conseguir até chegar a 2020 vai haver uma progressão o cara começa a receber agora o piso relacionado a 2015 ou 2016 e a coisa vai gradativamente até chegar em 2019 quando vai ter que equiparar o piso nacional inclusive reparando as perdas aí o prefeito vai deixar a pica pro sucessor não ele já tem que começar a pagar agora não, mas tipo assim mas se for na progressão ele vai quando chegar no pico do negócio é no eleitoral é 2020 eu acho que pode ter medo que o plano não é dinheiro 60 é porque já veio o dinheiro do Fundeb inclusive pra isso é, mas aí segundo informações o cálculo foi feito pelo próprio Ministério Público pelo próprio GAT que reconheceu que o município no primeiro momento não tem como tirar do bolso X milhões pra poder fazer então vai ser gradativo até pro município se organizar também em termos de finanças pra poder cumprir esse termo de ajuste de conduta que se não for atendido se for transgredido corre-se o risco até do secretário ser convidado a viajar no camurão preto com um japonês da federal né porque estamos falando de recursos federais então quem quem trabalha nessa hora é a Polícia Federal essa é a novidade que eu tenho pros amigos complicado hein cidadão complicado essa é a novidade que eu tenho pros amigos aí da educação um abraço aqui pro meu amigo Paulinho presidente do Rio Bonito Atlético Clube Paulinho estou esperando aquela possibilidade de um evento em virtude do aniversário do Rio Bonito Atlético Clube lembrar pros amigos que no dia 7 de maio inclusive o Rio Bonito Atlético Clube completa se não me engano me corrija Paulinho se eu tiver errado mas é 57 anos 56 anos se tiver porque então me convide Paulinho vou com prazer um abraço meu amigo Paulinho parabéns aos nossos amigos associados e apaixonados pelo Rio Bonito Atlético Clube que tem aí mais um ano e diga-se de passagem de bons serviços prestados a frente aí pra sociedade pro desporto pro evento pro lazer em nossa cidade recentemente inaugurou uma quadra de areia pra não só no futebol que é um forte mas a própria prática do vôlei de areia também pode ser praticada lá no Rio de Janeiro pode ficar perfeito eu tô faltando na piscina só um agaté o Paulinho tá com isso em mente é o próximo projeto do nosso amigo Paulinho eu estive conversando com ele recentemente sobre isso e ele tá com esse projeto de colocar piscina então meu irmão depois de ter uma academia um ginásio daquele porte uma quadra de areia uma área de gourmet bacana aí eu vou morar lá uma sala de jogos e tal vai ficar muito bom vai ficar muito bom e parabéns ao Paulinho que faz um trabalho bacana o Paulinho sempre chega no Rio Bonito do Tânio do Clube dá um ar no Clube e tal e deu respeito aqui ao Paulinho o Marcelo Rosalino acrescenta ali que o que o prefeito tá gastando pra festa ele gastaria fazendo ou terminando as obras dos postos de vários lugares inclusive de Boa Esperança que atende não só a população de Boa Esperança como também o bairro Bambu bem falado aí pelo Marcelo Rosalino quando você fala que o Paulo Bambu é um incidente do Silvio Santos mas vamos seguir adiante a situação se encaixa o Nadelson Costa Nogueira Júnior há uma hora atrás ele escreveu se eu fosse prefeito de Rio Bonito formalizaria um conselho municipal só para tratar sobre os assuntos estratégicos da cidade e da região compostos pelos empresários e pensadores para que fosse estabelecida uma visão mais ampla e profunda da realidade o detalhe é que o conselheiro teria o status oficial mas não teria salário ou qualquer título junto ao horário público municipal relembrando como era o trabalho do vereador no passado sem salário e com as mesmas responsabilidades eu estou dando uma curtida aqui desse comentário do Nadelson que está aqui do meu lado obrigado fala um pouquinho depois toquei 50 reais fala um pouquinho sobre essa lógica aqui Nadelson e me pergunte e me responda uma coisa você acha que ainda existe espírito público suficiente sociedade para que nós tenhamos isso aqui se bem que por exemplo nos comentários aqui já entra minha amiga Sueli de Paula dizendo que seria melhor voltar ao clube do tempo quando o vereador não tinha salário só esse candidato é quem realmente guarda de trabalho voltado para a comunidade o Ângelo Lombo que o nome dele já diz que ele é o nome dele já chega chega botando autoridade no lugar o sobrenome dele já diz aqui concordo plenamente mas será que nós temos espírito público Nadelson temos Flávio eu estou aqui do teu lado nesse exato momento no nome desse espírito público a Sueli por exemplo é um desses nomes a Sueli você vê que ela se terá desde o tempo dela o irmão dela são sim eu conheço pessoas que trabalham no anonimato sem fazer propaganda política sem se auto-memoriar e os caras na minha opinião eles têm muito mais participação na vida pública e o bonitinho do que os vereadores e prefeitos dos últimos 30 anos são pessoas respeitadas aonde entram são bem recebidos não usam nas suas funções para se auto-favorecer então tipo eu acredito eu conheço pessoas que fazem esse jogo bonito eu tento a medida do possível seguir a sair e estar junto com elas entendeu estou aqui nesse exato momento justamente porque eu acredito nisso é esse o nosso comissão pode exerter o exercício da cidadania a gente não está ganhando dinheiro aqui para nada pelo contrário está investindo tempo energia elétrica internet tecnologia mas a ideia é conscientizar a sociedade e trazer uma visão e de certa forma a gente está aqui de forma gratuita aconselhando vereador aconselhando de comunidade prefeito se os caras vão vir fazer o que vai Flávio eu de 2013 a 2015 a prefeita para mim que tinha aqui ela conversava o pessoal lá e pedia conselho comigo o problema é que eu falava uma coisa com ela era facilmente o patraio entendeu a minha parte eu fazia que era conselhar entendeu agora tipo nunca recebi salário nada disso era para ajudar em um punido e o intuito era esse entendeu agora tipo infelizmente aqui é detalhe a responsabilidade é dela quem estava com a gente na mão era ela se eu tivesse no lugar dela no dia de janeiro de 2013 de antes tudo iria ser diferente entendeu mas vamos aproveitar que você tocou no assunto da ex-prefeita vamos falar de duas pré-campanhas que foram lançadas na última semana seja sincero você queria tocar nisso continua não sei pegando um gancho agora o Henrique abriu pegando um gancho aqui do que você fala da ex-prefeita um beijo um abraço para minha amiga Patrícia Brito Lemos abraço para ela a Patrícia deu um abraço nas suas crianças e no meu amigo Manelzinho grande enfermeiro e grande bacharel direito agora também braço para minha amiga Manelzinho então assim Leonardo obrigado irmão sucesso para você também a Valéria Castro boa noite para você nós tivemos na última quarta-feira enquanto nós estávamos aqui no Conexão lançamento da pré-campanha da ex-prefeita Solanes ela é só uma deles então já tinha feito vários não é nas igrejas ela lança todo dia essa campanha e nós tivemos agora no dia do trabalhador ou o churrasco do trabalhador do nosso amigo Anderson Tinoco ex-vice-prefeito da cidade ex-secretário contando com a presença de pessoas ligadas diretamente ao staff do PMDB da época de Solange que hoje é o MDB o Andinho ele é candidato pelo MDB mas o Andinho vem como candidato literalmente afastado das suas que está migrando para o partido que é o partido democrata cristão democrata cristão ou democrata cristão tirou o partido da democrata cristão a DC DC Comics do Viga dos Estilos mas se for parar para analisar o Anderson Tinoco foi para o MDB e ele continua cercado para aquele mesmo universo com astros semi-apagados e cometas em deterioramento perdendo a calda e o brilho entendeu para tratar a sua campanha se propondo com uma novidade mas que está trazendo consigo justamente aquela gordura que tem que ser retirada da política então Tiago fui convidado inclusive não fui eu não fui lá no dia 1º eu estava no Rio de Janeiro lá no eu tinha um evento familiar não tem problema eu falo que minha família tem aqui nos tribais eu tenho apresentações e obrigações para fazer a questão familiar e a gente estava indo para o Rio de Janeiro mas Tiago na minha visão hoje a pessoa me convida para montar uma coisa de certo e você chega para você ver um evento eu não fui mas eu comentei uma situação de muita gente que flutua na vida política no cenário e nos corretores do poder e disse caraca a galera está apaixonada e se torna lá aquilo que aquela galera que sabe que o Sorranjo não tem chance que não vai vir por lá o cara grudou no Anderson entendeu agora se o Anderson agora bem que é detalhe se ele não fizer o trabalho agora não fizer o cuidado a descer a leção no grupo ele vai correr o risco e acontecer com ele justamente o que houve com o nosso amigo Marquinhos Luanda para ele ser o prefeito é uma gravidade muito pesada para você sustentar e manter a Flávio entendeu e olha aqui detalhe Marquinhos Luanda estava com um arauto do lado bom com argumentação boa com apresentação de grupo boa que era você não era para ser do meu lado falaram naquela época e falaram aqui agora era você do lado de Marquinhos Luanda no plano de um lado e era antes o caldeiro do lado de Zé Luiz no outro quando os outros falavam era só bagoseira quem mantinha trazia qualidade elevava a coisa eram vocês dois os lados obósticos agora é tipo Andinho de novo não tem isso ele vai trazer certeza essa cultura junto mas quem vai sustentar porque o que mantém essa gravidade é dinheiro é poder entendeu aí vem aquele detalhe vale a pena você começar uma campanha política já perdendo esse tipo de gravidade você quer dizer que é novo para trazer um novo não sei Flávio realmente eu acho que a coisa já está começando a se destruir antes mesmo de ter depoado entendeu no caso da Solange a pregação da Solange é a coisa mais louca do mundo eu vou explicar para você porque eu perdi tipo assim para não ter dúvida eu perdi três dias mas eu estou te perguntando exatamente porque eu li o texto que você diz que passou eu passei três dias pesquisando estudando para esse contrato algumas 72 horas pesquisando a possibilidade de candidatura dela para não falar que eu não olhei que eu não dei chance para dar uma perspectiva nova na boa eu não encontrei Solange foi condenada no último grau dentro do STJ quer dizer ela nem foi para o STF deixou trazer três julgados entendeu detalhe Solange foi condenada em março de 2014 ela ficou de março de 2014 até o 31 de dezembro de 2016 no poder recebeu como prefeito e disse a condenação afastada então ela saiu no lucro aí agora em 2018 quer dizer mais de um ano depois ela vem e fala que ela vai entrar com uma ação para reverter essa estrutura porque existem coisas que não foram analisadas e que deveriam ser consideradas e não foram depois do trânsito julgado desculpa qualquer estudante de direito vai saber que o trânsito julgado não tem mais caminho acabou a parte que é do bom na ação que ela manteve para ela ficou que ela pôr no poder extra por quase dois anos aí agora aquela ação julgada que ela quer ser candidata aí vem uma oportunidade que a galera não conecta o eleitor de STF de Almeida não quer ouvir você falou isso inclusive o cara que vota não quer ouvir ele quer que vai no peito e na raça a verdade é essa mas gente para para pensar se Solange não pode assumir o cargo como secretário de governo do estado do Rio de Janeiro por pesão em 2017 apesar do pedido do Eduardo Cunha apesar do pedido do Eduardo Cunha o MP federal veio no dia seguinte arrebentou tudo a regra é a mesma ela não pode assumir cargo na área do protetor de 2022 como ela também não pode se candidatar na verdade é até abril de 2024 2024 até abril de 2024 inclusive a eleição de 2022 para a deputada ela também não pode participar entendeu aí a data eu não sei no meu papo foram seis anos foram oito eram oito aí o último grau ela se deu no lupo reduziu de oito para seis então são seis anos 16 mais 6,22 a priori eu acho que o prazo dela vem se abriu em 2022 no material que eu tenho lá respeito o que você está dizendo que você entende mais disso do que eu mas no material que eu tenho lá eu entendi que era oito é oito anos ela foi condenada mas a último recurso no STJ reduziu em dois então foram seis ela teve redução de ação no lupo em dois anos entendeu mais se a condenação termina em abril de 2022 ela até pode concorrer no meio de outubro agora não agora esse agora não tem possibilidade jurídica não concorre e também não é candidato a prefeito Flávio não pode ser candidato a prefeito tem um outro ponto ele que agradeceu quando é que eu disse ao Luiz tem um detalhe importante que eu gosto de ressaltar o caso da Solange é tão muito feliz da Luiz ela teve só para que eu falei que eu fazia igual você com o negócio do paladão eu prometi que venha comentar a campanha mas a Solange não pode nem votar não sei se você observou lá ela sequer pode votar ela além de estar indiregível até os políticos suspensos ela não pode votar no dia da eleição até que se cumpra esse prazo de penalidade então quer dizer não é porque ah Flávio não gosta dela a Nadelce está chateada não é isso está espiritual eu sei que o pessoal dela se puxa saco não vai adiantar você dizer isso porque vamos votar Nadelce mesmo mas essa é a realidade claro eu não vou me assustando chegar na réplica que eu vou dar gastar tudo em sinergia eu cheguei assim olha não posso candidata etc tal 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 vamos apoiar nossa amiga vamos apoiar aqui vamos apoiar aqui não não eu não me assustaria eu penso que o nome a ser apoiado por ela ela puxar todo esse grupo para ela porque na verdade embora de repente ela saiba que não é candidata mas mantém ela mantém unidade mantém o grupo mantém porque sabe que o grupo é apaixonado então mantém aquela expectativa e aí quando chegar em cima da hora não sim o apoio certamente segundo as nossas fontes a Franciane que é a esposa agora se ela fizer isso ela vai trair ela vai fazer o mesmo que Zé Luiz fez na eleição dizendo que não ia pegar nada e quando o seu resultado da eleição ficou tudo zerado deu Matos Abraão como vencedor da eleição no dia você lembra todo mundo murcho todo mundo quietinho no canto a elite a classe média e o pessoal que estava na rua brincando a verdade é essa entendeu então tipo eu acho que moralmente falando isso é uma grande sacanagem com o eleitorado principalmente o eleitorado tipo assim o picareta tem mais a tomar na cabeça mesmo mas o cara humilde que ele está depois tipo assim vai com fé com gratidão que ele não consegue compreender que que ele pagou para fazer aquilo ali que não foi favor mas ele vê que não foi um favor diante do caos físico que impera no Brasil os últimos 50 anos no mínimo entendeu então tipo esse cara eu fico com pena porque eles estão sendo usados eu não vejo margem por possibilidade jurídica se acontecer eu não quero acreditar eu não quero acreditar mas não daria para roubar o Silvio Darlan não no caso de São Luiz não tem como que ele está sendo julgado não tem como e foi dentro do último lugar o superior do Banco de Justiça entendeu está acima do Napoleão entendeu o lance é aqui a decisão foi em abril de 2016 né é abril de 2016 abril de 2016 então no caso você soma 6 anos para bem e chega em 22 o 8 foi a sentença anterior até o último recurso estava a 8 eles reduziram em 2 anos ela ainda saiu no lucro entendeu em 2 anos caiu de 8 para 6 mas o rege foi mantido agora o que eu acho interessante Nandelson eu quando saiu esse resultado de que Solange estava condenada e tal que não poderia ser candidata entre esses muitos candidatos a deputados e muitos pré-candidatos a deputados inúmeros deles e mandando mensagem vai publicar no seu facebook vai falar no seu facebook vai publicar no seu facebook não, não vou publicar e não publiquei porque nem vou publicar para exercício eu compreendo eu compreendo eu entendi isso para exercício eu até escrevi a matéria está escrita lá no meu computador entendeu mas não publiquei não publiquei porque eu acho que se esse pessoal é pré-candidato ao mesmo cargo que ela pleiteia o mínimo que eu espero dessa moçada é que tenha um culhão suficiente para vir a público e falar meu irmão, olha só essa moça aí não é candidata não é candidata entendeu mas não querem acender uma vela para Deus e o dinheiro para poder de repente arrumar uns gotinhos entre os devotos da dona Solange porra é uma puta que pariu desculpa eu como sou um homem de inglês eu não vou xingar não eu estou falando para essa mas sem vontade você está sem vontade porra cara é uma brincadeira entendeu uma infinidade de puxa-sapos de pré-candidatos e de outras pessoas e por incrível que pareça eu fiquei assustado assim com puxa-sapos candidatos gente me ligando publica aí eu falei coloca aí eu olhei eu falei não, peraí o que é que ouve fui olhar o facebook de todos eles ninguém botou nada então vou botar no meu sacanagem entendeu então eu acho que as pessoas precisam pensar que é o mínimo de homenidade quem entrar na vida pública seja homem claro entendeu porra coé o cara que tem esse comportamento você acha que ele vai ser mudança na política em que? só homem homem ele já começa nas sombras olha o Bolsonaro eu posso falar que é maluco mas se você pegar o Bolsonaro lá em 87 quando ele começou lá a carreirazinha dele política lá e vai fazendo suas mesmas entrevistas você vai ver que o cara se é bobagem o cara hoje ele não encontra cada um vai ver de uma forma ele continua cristalizado no mesmo discurso Flávio entendeu então tipo é eu acho que o grande ponto do Bolsonaro é esse ele está cristalizado já falei isso aqui e vou repetir a política ela está carente de bandeiras do cara que defende uma causa eu posso achar a causa do Bolsonaro a causa do Jean Wyllys a causa da Manuela Dávila a causa do Bolos uma merda eu posso achar a causa da Marina Silva uma porcaria mas pelo menos essas pessoas levantam ali uma bandeira sem ficar de vaselina entendeu com setores da sociedade eu acho bacana eu costumo sempre dizer que o Bolsonaro e o Jean Wyllys são os dois extremos de uma mesma moeda entendeu os dois extremos de uma mesma moeda respeito muito o Jean Wyllys embora não concorde com a maioria das coisas que ele prega e respeito muito o Bolsonaro embora não concorde com a maioria das coisas que ele prega mas por que que eu respeito os caras eles tem uma bandeira é uma bandeira louca mas a gente tem uma bandeira é uma bandeira cara o problema da política brasileira anotem isso aí meus amigos o problema da política brasileira é esse lance que acendeu uma vela pra Deus e outra pro capeta pelo amor de Deus gente não dá ou você está aqui ou você está lá simples assim eu não estou falando de apoiar esse ou aquele candidato não eu estou falando a ideologia as ideias e eu por exemplo fico de saco cheio quando o cara vai no meio de uma passeata o cara vai na marcha da maconha e diz que é um absurdo haver uma proibição ao uso da maconha no Brasil tem que liberar aí quando o cara vai na igreja ele diz que tem que proteger nossas famílias dos problemas da droga e que não sei o que que tem que haver uma maior repressão que diabo é isso cara entendeu nós estamos cheios desses políticos é é Patrícia viu direto Bolsonaro não por favor Patrícia me entenda eu não estou aqui falando a favor do Bolsonaro nem a favor do João a gente está vendo posição é para o paladinho eles atuam para o paladinho suas ideias Patrícia o que eu estou falando aqui Patrícia é uma lógica da bandeira eu não estou dizendo que eu concordo com a bandeira do cara mas ele tem uma vamos armar o cidadão para ele poder defender a família tem uma galera que vai discordar e tal mas ele tem essa bandeira eu estou dizendo que eu concordo com essa bandeira entendeu esse é o ponto o João Willis a mesma coisa vamos liberar a droga vamos legalizar o aborto vamos legalizar isso não sei o que vamos fazer os casamentos entre pessoas do mesmo sexo e que não só quer mais e tererê e minoria concorda com os tudo não mas ele tem uma bandeira pode ser maluco pode ser louco o cara tem uma bandeira é isso que eu sinto falta na classe política que está faltando no Brasil hoje é o Trump Trump para mim é o cara essa semana ele conseguiu botar uma pedra em cima de todos os problemas ele deu uma aula de estratégia de geopolítica para o mundo e o Trump é o cara que não é politicamente correto o Trump é o cara que não é vasilina a política não tem espaço para vasilina você tem que ter hoje o Bolsonaro não tem espaço para vasilina nem no Brasil nem na política internacional a política hoje tem que ser ou tu vai comigo aqui nessa lógica concorda vamos embora ou não vai ah Flávio eu não vou caminhar contigo aqui não porque legal eu gosto sempre de reproduzir aquela história de um monte de gente que me procurou na multiferenção e falou assim claro se você garantir me arrumar um emprego me arrumar uma nomeação na prefeitura para eu poder incorporar a lei 1199 eu apoio você minha mulher meu marido meu filho meu namorado minha mãe minha avó meu cachorro e aí entendeu o cara condiciona ele não estava querendo saber se eu sou sério honesto decente bacana as intenções que eu tinha para o município não o cara queria que eu arrumasse um jeito dele incorporar 1199 que é essa lei de incorporação que tem aí na prefeitura de Rio o resto o resto se lasque se eu estava roubando se eu estava fazendo se eu estava fazendo se eu estava acontecendo se dane entendeu Adelson então assim esse comportamento desagradável isso acontece então a gente precisa de pessoas que tenham posicionamento como a Patrícia tem posicionamento Flávio não Bolsonaro não beleza mas nem assim consigo falar nesse louco é isso que está flutando mas é isso que está flutando você tem que ter identidade você não tem medo de vir a público dizer não consigo falar nesse louco tem outro cara que vem a público e bota lá no Facebook dele Bolsonaro 2018 beleza mas tem um vasiliano o cara fica em cima do mundo é se ele vai conversar com a Patrícia ele vai dizer não realmente eu acho que o Bolsonaro é esse tipo de comportamento que eu acho que tem que acabar que não cabe mais a corrente então já pode partir para ver se é verdade confira-se não no Facebook eu vou eu estou em duro eu vou fazer fila para dar porrada eu vou dar uma dica que você chama e todo mundo para ganhar no hotel mas é cara está tudo brincando de casa entendeu entendeu então assim e acho penso que na hora de nós votarmos nós precisamos atuar escolher votar nas pessoas que tenham esse pé fincado em suas convicções que seja convicções que me convenham tá tudo bem mas que ele tenha um pé fincado em convicções claro o problema é justamente esse você está difícil você encontrar pessoas que tenham convicções as pessoas estão sem substância e sem substrato é esse que é o problema vamos lá escrevi essa semana o cara diz que ele é de direita mas ele quer continuar cuidando de pobre de centro cuidando do filho dos outros para ser bacadas ou para criar cuidando dos outros ele não quer fazer a parte dele você tirou a bandeira do PT do PSDB da galera botou o discurso você tirou a cor você vai ver que é igual então nós não temos direita nós temos uma esquenta diversificada no Brasil mas esse discurso é igual porque a ideia é agradar é agradar justamente a ideia não é aí na prática o cara entra ele não manda quando ele bota no papel que ele está adotando mas não está a criança continua na rua abandonada mas o dinheiro está saindo do outro lugar entendeu quando o cara faz alguma coisa tudo bem mas na prática não é isso então tipo está faltando substância e substrato está faltando atitude melhor agora vou dar uma atitude vou dar uma atitude teólogo está faltando testemunho porque não existe alguma autoridade dentro da vida social no cotidiano do que o testemunho não não foi o que disse eu estive lá fui eu que passei você viu que eu tive aquele detalhe eu falei eu fiz eu vou falar a questão da da cavalaria e botando evolução e o apoio da agricultura eu deixei bem claro não me falaram eu era o supervisor seis etários do IBGE responsável para a maior pago interior do Rio Bonito em 96 não me falaram eu vi o cara mandar pegar lá quantos laranjas eu fiz aqui não ia ele se acusava vender a laranja por 4 reais e porque a Bahia estava mandando a laranja a 2 reais já com fete e tudo eu nunca chupei tanta tangerina em laranja como chupei naquilo em laranja de graça entendeu é diferente o testemunho entendeu você está falando não me disseram eu estava lá eu vi é agora mesmo te contei aqui também é diferente então tipo está faltando testemunho o cara aparece o cara é candidato o cara aparece por nada de lugar nenhum vem pedir teu voto ele não tem proposta na verdade ele não acredita em nada em porra nenhuma ele na prática ele diz que ele quer fazer o bem melhorar mas ele na realidade ele quer o que ele quer ganhar a eleição com o Aconteceu em Rio Bonito em 2016 e antes fechou em 2016 fazer um churrascão você está em uma churrascaria com o Reis e fechou um acordo lá para formar com a alisão e ficar na maioria dentro da Câmara normal só que acontece se o cara realmente estivesse falando seguindo aquilo que o público estava querendo como propósito não é questão de acompanhar a maioria pela maioria ele acompanha o que seria necessário para atender o seu eleitorado a coisa muda quando você para olhar o negócio pelo cliente e não está lá vendo o produto o problema é que no Brasil a gente trata tanto as relações de consumo vendo o lucro é o serviço sendo mal prestado que o cliente fica o usuário em último lugar e na política a gente faz a mesma coisa essa simples mudança de posicionamento de visão do serviço muda toda a ótica nesse aspecto o político se sente à vontade para virar mercenário para encerrar o caminho que ele deseja bem-entente e dança o eleitorado daqui quatro anos eu falo na porta dele eu vou chorar pedir o voto o outro vai votar em mim Solange até porque ele sabe que esse público ele é passional justamente ele não pensa de maneira razoável viu você chorando no palanque e ele contava fazer um beicinho já te confessa entendeu parece pai frouxo na hora da criança é puro psico-linguístico é neuro-linguístico linguístico é puro Flávio entendeu eu quero aproveitar aqui a oportunidade de mandar um abraço aqui para o meu amigo Manelzinho Manel dos Santos Silva entrou ali está acompanhando a gente também que é o esposo da Patrícia e Manelzinho eu vi uma foto no Facebook do seu tempo de enfermeiro lá no começo e quanto cabelo nessa cabeça hein garoto abraço Manelzinho tudo de bom meu irmão mas seguindo aqui em frente com a nossa conversa sobre a questão da postura né nós estamos no ano eleitoral né e a o meu o meu consultor aqui está dizendo que sim Flamengo venceu de 1 a 0 a Ponte Preta com o gol do Henrique Dourado aos 33 minutos do primeiro tempo jogo de ida da Copa do Brasil lá na casa da Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli na volta agora não sei se é na próxima semana ou é que o jogo de volta que o Flamengo pode inclusive empatar a partida porque já ganhou fora de casa né notícia boa aos amigos flamenguistas que estão aí acompanhando o nosso papo por aqui bom falamos aqui da questão política falamos da questão da festa da nossa cidade falamos das questões da cavalgada o homem do campo essa lógica toda eu queria destacar aqui um tema interessante ainda dentro do universo festa da cidade pelo que parece Nadelso as crianças vêm para a rua desfilar sem o uniforme apesar da grana toda que foi gasta o uniforme que é bom para a garotada vir para a rua não tem e soube por algumas fontes que existe até uma orientação para que aquelas crianças que não tem o uniforme completo ou novos ou semi-novos não sejam aproveitadas do desfile que eu acho um absurdo inclusive para disfarçar essa lógica do desfile tem também um tema essa lógica da copa de uniforme tem um tema onde a criançada vai vir aí vestida de índio vestida de não sei o que com a roupa roupa do Peter Pan mas tipo assim se você tem fantasia você vai usar uma vez no ano mas o uniforme você tem que usar para o Pascual estudar não tem é isso? é isso ah cara desculpa fecha o mundo manda o alienígena fazer intervenção porque não tem mais direito não não tem e quem está custeando a festa da cidade? qual recurso? educação? de qual pasta? educação? claro entendeu? aí falta merenda falta estrutura não tem escola começou a ganhar não não tem aí tipo assim atrasa o pagamento profissional que não tem dinheiro para fazer uma readequação do negócio deveria ter acontecido há pelo menos de 10 a 15 anos atrás na época do Fundef do Fundef entendeu? então tipo a gente fica rodando em ciclos e não resolve nada e o dinheiro escorre pelo ralo outra notícia da semana aí também Nabel que chama a nossa atenção eu vou pegar um momento mordinho dele outra notícia da semana que merece a nossa atenção eu queria também uma colocação sua em relação a confusão momento lá de inglês a confusão que aconteceu na Caixa Econômica Federal em relação aos aposentados e pensionistas do Instituto Previdense a galera querendo receber lá sua graninha e segundo informações dois Institutos de Previdência por uma barbeiragem lá algum botão que apertaram lá o moçado não conseguiu receber na sexta quem recebia pelo Banco do Itaú já estava com dinheiro em mãos né e a galera do a galera que recebia pela Caixa Econômica Federal que vem sendo alvo de reclamações de inúmeras reclamações na Caixa Econômica Federal e aí uma comitiva lideradas pelo presidente do Instituto Previdência teve lá na na Caixa Econômica Federal e tal uma arranca-raba tem uma galera aí que postou do Instituto essas imagens você vê isso olha Flávio como é que eu vejo isso Flávio eu não sei nem como começar isso aqui é um cachimbo cachimbo isso aí é um smith e esse aqui é um é um irlandês de canela momento lá de inglês momento lá de inglês se você for botar na boca você vai sentir o gosto do tabaco olhado com risco e maçã por ver que segura você tem então tem uma técnica que eu segurar específica é uma figura rapaz do meu amigo da Delsa você vai sentir o sabor ainda vai lá mas diz aí o Flávio você botou até o tempo pangaré né botou o tempo pangaré na sua escrita Flávio eu fico assustado pelo seguinte mais uma vez vem a crítica me faz um show danado botando a Cavalgada com 172 anos olha o símbolo é mais uma vez não foi pessoal quanto a Cavalgada mas olha o símbolo que está em jogo constrói um mate em seu nome do campo da estrutura que não tem viu como do campo nenhum entendeu a verdade o homem de comunidade está em último lugar de todo o projeto a boa esperança que a área do prefeito está abandonada o que anda o que está ligado a família os negócios da família a verdade é essa a parte cerâmica a parte que envolve os estudantes de mineral os colés as anchonetes poxa então tipo eu não vou falar muito isso que vai estar na vida privada eu não me entendo na vida privada mas não tem como você falar da evolução de boa esperança sem antes passar para a gente eu falo direto direto pela família Antunes entendeu e o próprio prefeito ele é o catalisador econômico naquela região fato entendeu então tipo vamos lá você faz um show danado bota carrogado 3 mil pessoas na rua andando de cavalo etc mas falta ver o cara resiste a colocar monitoramento para cuidar segurando o sinal de trânsito o sinal de trânsito da cidade não funciona olha a resistência de quebra você tem uma prefeitura que faz o gerenciamento de dezenas quantos funcionários eu vou botar funcionários contratados hoje no município 4 mil 2 mil 2 mil 2 mil 2 mil não tem um computador você fazer uma folha de controle direto de forma organizada você botar um arquivo em mapa você caminhar para o banco então tipo existem coisas mínimas hoje e o que eu estou falando tecnologia grande agora tecnologia que você usa macro lá da década de 90 20 anos atrás a prefeitura não tem então tipo essa recusa de sair do analógico entrando digitando a tecnologia não é dinheiro é porque a partir do momento que o cara entra no computador e entra no digitador ele vai perder algo chamado escuridão ele vai ter que vir para a luz ele vai trabalhar com transparência aí ele vai gastar o dinheiro no cartão corporativo e a gente vai ver que ele comprou o bidê comprou o privado de ouro que pagou passagens de avião para o Disney World é o que acontece em Brasília então tipo assim é uma resistência dos prefeitos do interior do Rio de Janeiro e dentro do município de Rio Bonito entrar na tecnologia e entrar na na atualidade porque o cara não quer ser detectado ele quer enrolar o TCE e o TCU o máximo possível é o efeito contrário Nanderson porque enquanto nós estamos na educação batalhando pela inclusão os prefeitos estão fazendo questão de ficar excluídos ele quer ser excluído do sistema para poder não ser encontrados os prefeitos hoje o caso de Zé Luiz eu não sei o clássico disso entendeu eles estão fazendo eles estão seguindo a linha do terrorista árabe o que o terrorista árabe ele faz ele não usa mais internet ele não usa mais celular e se comunica para um sistema de correios normal ou vai andando pelo submundo para as escritas mandando recadinho de ouvido fazendo telefone sem fim assim você não detecta é assim que trabalha o terrorismo no mundo árabe entendeu se você não tem condição você não tem que estar para a tecnologia a ponto de inventar eu estou dando traques que chega na casa das pessoas encarta né isso aí isso aí é o resultado do movimento que eu tenho que possível funcionar para a gente ainda tem gente que usa vamos ferrar o cara entendeu agora o raciocínio então tipo quanto mais você está na tecnologia você está na escuridão você está na escuridão quase tudo aí você pode falar que não tem dinheiro para a saúde tem dinheiro para a educação você pode falar que você está botando faz fechinho botando frutazinho peterpando na festa da cidade para a criança e a criança se unifor para o estômago inteiro e a gente está boa vocês acham que isso é normal não é eu estou falando de uma parte que o ano passado movimentou mais de 70 milhões de reais gente é muito dinheiro e não vemos esse dinheiro e não vemos esse dinheiro a matéria a matéria quantas escolas municipais existem em Rio Bonito hoje 45 dividem 70 mil por 45 cada escola do município na média movimentou aproximadamente 1,5 milhões de reais ao ano você vê isso na escola municipal nem no municipal que é a maior escola da cidade ou no Maurício que municipal colégio municipal lá da Praça Crizeira da Mangueirinha é a cobra está mordendo os alunos está ótimo aqui é 40 na caixa de água olha isso olha o colégio mais novo dentro da melhor obra hoje você vê você não consegue ver que foi movimentado 1,5 milhões em um ano eu falo isso o vereador vai ficar horrorizado o Humberto está rindo em casa que eu tenho certeza a vereadora fica horrorizada entendeu fica mordendo funha o prefeito fica pedagista secretário mas a verdade é essa cara olha para na frente do nosso complementar na caixa d'água o colégio mais novo dinheiro com o Nilton você vê que em 2017 passou 1,5 milhões ali dentro na média não você não vê porque realmente não passou porque o dinheiro sumiu entendeu só que ninguém quer conversa o vereador não quer conversa sobre isso tá o prefeito se faz chorão antes que não tem dinheiro para fazer isso e a sociedade está nem aí entendeu quem usa o serviço não tem voz porque não tem empresatividade na Câmara porque os vereadores estão lá para ser autorepresentados escolhidos por esses nessa carreira sem voz e quem tem voz está nem aí porque eu fiz tudo no Cenecista no Criar no Rio Bonito no Atitude entendeu tinha uma minha ação vou contar um testemunho testemunho você falou do negócio testemunho eu estou desconfiado que eu estou com algum problema de variz nas minhas caminhadas e corridas estou sentindo uma queimação na perna lá na altura do tornozelo e aí eu sou técnico de enfermagem fazer uma verificação aqui estou desconfiado que eu estou com algum problema de variz a minha família toda tem variz tem bastante variz família da minha mãe meus avós e tal e como eu já não sou nenhum menino né seguindo o roteiro que aprendemos aqui no último Conexão Cláudio Zedero que eu tenho que ir no posto de saúde do meu bairro para depois ser encaminhado para o especialista no Moriola lá fui eu no posto de saúde da Serra do Sabeu na hora lá fui eu de novo qual foi a resposta que eu recebi lá no posto de saúde da Serra do Sabeu ah claro o médico só vem dia 9 hoje é 2 mas o médico só vem dia 9 então está para estar indo de encontro com as denúncias que estão fazendo aqui que não estão conseguindo atendimento e que não estão tendo atendimento direto na semana que detalhe dia 9 eu tenho que chegar lá por volta de 4h30 da manhã para pegar o número são 18 números que serão oferecidos e 5h da manhã segundo a galera que me atendeu lá já não tem mais ninguém então tem que chegar entre 4h30 e 5h para conseguir uma baguinha não quero apostar de vocês vão te mandar um número com antecedência irmão olha independente do meu prestígio e é claro que o ponto das pessoas ficarem meio que amedrontadas com o meu poderinho de mídia acabam me tratando melhor do que tratam as pessoas comum não me achando melhor do que os outros mas olha só o que o cidadão comum tem que passar só tem médico na posição detalhe o médico de saúde da família tem que estar todo dia lá no posto mas ele só vai vir dia 9 e vai atender 18 números eu tenho certeza que nós teremos mais 18 pessoas para serem atendidas no dia 9 quando ele voltar porque é impossível que depois de 15 dias eu não sei quando foi o último atendimento mas eu estou fazendo aqui um cálculo digamos que ele saiu antes do feriado então você imagina digamos que ele saiu antes do feriado praticamente 15 dias sem trabalho 15 dias sem atendimento será que quando esse cara voltar dia 18 vai voltar dia 18 cara só vai ter 18 menino só vai voltar dia 9 só vai ter 18 pessoas para ele atender as pessoas acham isso normal e você não pode reclamar porque senão você é mal amado você não gosta do prefeito é inimigo do secretário você é um cara que reclama da vida pô mas está de sacanagem né e quando a ponte vem errada vai falar que você é do pessoal cara eu fiquei olhando e falei minha gente que situação que está ação pública do nosso país cheguei em outra repartição comigo tá pessoal comigo cheguei em outra repartição pública porque eu gosto de ir nas coisas públicas cheguei em outra repartição pública para ser atendido também na área da saúde a pessoa que me atendeu eu regalou um molho desse tamanho e falou assim mas você não tem plano de saúde? eu falei tem mas então por que você está aqui? porque esse é meu plano de saúde o SUS sistema único de saúde o SUS é o meu plano de saúde vou ser atendido por ele pago e pago caro eu tenho certeza que o plano de saúde que eu pago chamado SUS é mais caro do que o seu plano de saúde privado se botar no bico do lápis quanto que eu pago em impostos mensalmente quando eu compro minhas compras de casa quando eu pago luz quando eu pago os impostos da minha empresa e etc 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 eu tenho certeza que o meu plano de saúde é mais caro do seu assim como o aluno perto da capta da rede municipal de educação você já fez essa conta aqui ele é mais caro do que o aluno nuclear do colégio do município sem dúvida 50% cara peraí e será que as pessoas não acham isso estranho gente? entendeu? será que as pessoas não acham isso minimamente estranho então pelo amor de Deus são situações que eu gostaria de convidar você a refletir a pensar como que se resolve isso? através da participação cidadã que é aquilo que você está falando aí é o conselho através da participação cidadã é a maneira como nós conseguimos resolver essas essas questões penso que é mais ou menos por aí isso aí bom minha gente acho que a gente já pode ir encaminhando para o final não sei não tem ninguém mais com a gente marreta não não é possível cara não é possível é inaceitável isso entendeu? não acho que começamos aí por volta de 8 e nós temos ali 1 hora e 48 minutos de papo do nosso Conexão Cláudio Azevedo hoje agradecer os nossos amigos que estão aí nos prestigiando lembrar para a galera que no programa Cláudio Azevedo minhas amigas-mães lá no programa Cláudio Azevedo nós temos uma promoção aí bem bacana vamos sortear aliás um abraço para o Leandro Ferreira que passou ainda pouco aqui e a gente vai sortear uma cesta de fruta para as mães deixarem um comentário lá no nosso programa Cláudio Azevedo mas se eu falar como é que vai ser o critério de avaliação e todo dia uma hora da tarde a gente está lá na Rádio Jornal e você é nosso convidado veja o seu nome lá e você vai estar concorrendo estou tentando conseguir alguns outros sorteios aí também mas Nadeus eu acho que a gente pode fechar hoje por aqui discutiu bastante assuntos muitos temas aqui hoje fica essa reflexão aí para os amigos e com você a palavra Flávio eu acho que eu tenho um tema que tinha que bater um parófidinho fica a vontade o Iprevive sim essa semana o Iprevive voltou até pela pergunta que você fez Flávio se você deu até a resposta assim eu acho legal eu levantei agora se você fosse uma semana agora foi uma semana foi uma semana exatamente ontem 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 eu levantei na na Instituto de Previdência dos Servidores Municipais na pauta aqui para a gente fechar toca na delas aliás correção até hoje eu não entendi eu começo no debate seguinte não é Iprevive é Iprevive eu não entendo porque as pessoas colocam um I e depois do I mas tudo bem com paciência agora vai conseguir explicar que a sigla tem um motivo que não tem um M então o Iprevive o Iprevive deixa eu interromper rapidamente aqui minha amiga Patrícia está dizendo nada de coisas de casa para sortear para as mães Patrícia tem essa cesta de frutas lá da Pele Frutas estou tentando conseguir um almoço estou tentando conseguir também um jantar ou um rodízio de pizza sei lá com os meus parceiros lá mas eu conversei ainda com a galera tudo para poder a mãe sair de casa nesse dia e ficar no dia dela comigo garrado no fogão a ideia é essa vou por aí você tem que conversar com a agência de viagem eu preciso já passar de dinheiro com a minha sogra entendeu você que é da dela então vamos lá meu amigo Edir seja bem-vindo abraço meu irmão o Instituto de Previdência o Instituto de Previdência ele tem sido uma montanha russa na educação do governo de previdência desde 2000 a Solange criou fez lá em 2002 fez um balaio de gato lá que junto com a dívida de José Luiz entrou conseguiu reverter não depositou os 5 milhões os 5 milhões quer dizer o Luiz tirou conseguiu reverter ele custou na questão da agência Solange não depositou os 5 milhões do patronal mas em compensação arrumou a maneira de fazer um caixa de fazer um fundo de irrigar o fundo do Instituto quando o Mandiocão chega em 2005 ele cancela esse mecanismo de irrigar o fundo e acertadamente porque era inconstitucional o que Solange tinha feito mas em compensação começa aí ele deixa o Iprevib com 10 milhões em caixa e ele para de passar a parte do patronal quer dizer o servidor vai lá paga a parte dele mas o padrão que paga a maior parte não estava passando e ficou aqui alto nessa brincadeira o presidente do Iprevib ficou ao longo do mandato do Zé Luiz todo pagando por conta ele sangrando o fundo a verdade na prática é essa e o dia desapareceu quando a Solange volta em 2013 ela recebe a notícia que ela tem que bancar a criança porque a criança não tem dinheiro próprio para se manter e aí começa a novela que a gente está hoje igual a tipo me permita mais aqui uma observação antes de entrar ainda na questão da Solange vamos lembrar para os amigos que toda essa toda essa esse mecanismo que o Bom Jotão criou de não fazer o repasse e tal tudo isso muito reclamado pelos servidores e a galera da diretoria do Instituto Preventense nada disso muito poucas aparições eu acho que o Noz aparece bastante o gestor anterior a galera é apagada totalmente a situação que eu tenho é que o Jorge ele era ele era o avatar inclusive do Zé Luiz do prefeito ponto entendeu ele se adaptou bem o período do Solange depois se adequou o período do Zé Luiz e ficou o Lando mandado o Zé Luiz foi acumulando as incorporações então tipo agora a gente está colocando o problema da casa porque a gente está colocando isso aqui agora para que nós possamos compreender que no momento o que acontece no Imprevive é o resultado de uma avalanche de uma avalanche que virou uma grande avalanche do trabalho mútuo entre Solange e Zé Luiz para chegar aqui a pergunta que você fez é o seguinte os dois desconstruíram o negócio todo aí vem aquela pergunta onde é que estava a Câmara dos Vereadores de 2012 e até a presente data para apontar isso aí fazer o trabalho fiscal e conclusivo e previvo para o seu caminho correto não em 2012 não em 2005 onde estava a Câmara a partir de 2004 2005 quando Solange não deposita o patronal que precisava e cria um mecanismo constitucional para enrigar o fundo quando o Mandiocão deixa de fazer o repasse patronal e ninguém diz nada onde estava a Câmara em todos esses momentos agora tipo não aparece em nenhum momento a Câmara Municipal em dezembro de 2013 naquele golpe naquele boate que Solange está lá aí essa mesma Câmara aparece com Solange em meio do Solange passa por cima dos princípios da República monta uma lei que em sua essência tem muitos pontos que são totalmente inconstitucionais inclusive fede até o próprio princípio que mantém com a isonomia no erário público municipal por exemplo você não pode fazer acumulações de cargos hoje no município mas se o seu fundo previvo você pode a lei que está lá ela permite isso que está escrito lá então tipo Solange de uma forma organizada com reis e companhia limitada dentro da Câmara Municipal ela vai pegar uma lei cheia de postos de metade vai estabelecer um mandato de seis anos e vai colocar o seu pessoalzinho dentro ela transformando na Suíça ainda não é em 2013 mas isso ainda não é em 2013 em 2013 tem um golpe onde ela tira o Jorge a jovem o Jorge coloca em eleitoria dela muda lá a lei criando cargos etc mas ainda não é essa não é essa vai chegar não é essa que muda a questão do mandato isso aí vai chegar no finalzinho do mandato dela em 2015 mas Chico nessa brincadeira tudo que acontece Zé Luiz fica jogando a batata no pau de Solange Solange joga a batata no pau de Zé Luiz aí Jorge desapareceu no contexto o cara ficou com a frente da casa por uma década doisão mais oito se mesmo o cara paga do nada ninguém sabe me entra uma diretoria me entra uma diretoria nova para tentar também dar uma resposta mas sem dinheiro não consegue trabalhar você trabalha com passivo o primeiro a ser nomeado naquele momento em 2013 o ex-vereador o ex-vereador o ex-vereador estava sem mandato então eu coloco o cara ali para ele poder ter uma depois vem nós dois anos depois para ele poder ter um protagonismo protagonismo isso que daqui a pouco ele sentiu que o negócio estava esquisito e ele pediu para sair olha o que é eu tenho conheço bem o DERTO e vou dizer você quando o Humberto resolve sair é porque o negócio não está legal mesmo não tem possibilidade aí tipo para piorar a situação a gente está vendo agora aí o apagar nem os aposentados atrasados Zé Luiz ainda fazendo descontos aqui na minha também são inconstitucionais aposentadoria dos aposentados atrasadas e esse atraso nasce na falta de repasse do Instituto porque com toda a crítica que iremos fazer o Instituto de Previdência se Solange repassa outubro novembro e décimo terceiro em 2016 e não pagasse os fornecedores que ela gastou 13 milhões nessa brincadeira Zé Luiz não estaria nessa brincadeira por opção ela jogou de propósito entendeu a brincadeira para provocar o mal-estar que está agora Zé Luiz sabendo como ele é que é fácil quem conhece isso é o que ele vai responder ele já vai na termos esse negócio ele vai emitir força é previsível então foi tudo meticulosamente calculado o detalhe só quem está desculpa só quem está eu ia falar outra palavra mas só quem está tomando na cabeça eu sou um nome de inglês só quem está tomando só quem está tomando na cabeça é o aposentado é o aposentado aquele cara que já se aposentou que está usando o serviço e o cara que quer usar a política que está trabalhando ainda mas ele esquece que em pouco tempo ele vai estar lá passando pelo mesmo problema dentro do instituto se não resolverem detalhes se você pegar a lei que fez a organização do imprevir e foi em lei você vai ficar assustado começa pela representatividade na proporcionalidade você deveria ter dois terços de atuação do executivo que tem muito mais peso dentro da casa do imprevir e um terço do poder legislativo na prática até eu não entendi Zé Luiz fez aquela festa toda para tirar a direção com o mandato que eu não apoio mas existe um decreto do leito que tem que ser de ocupado entendeu autorizou o caminho errado mas se ele quisesse dar um jeito ele precisou assim peraí vamos botar isso aqui agora manda embora essa galera toda aqui porque dois pessoas aqui tem que ser do mesmo pessoal do executivo só vai ficar um terço do legislativo que vai ficar aqui já ia botar a galera na parede vamos analisar agora se eu acho engraçado Flávio é que a Solange quando fez a lei em conjunto com o Reis e a Câmara e aprovou a brincadeira do mandato de seis anos para a diretoria do Previvo em 2015 ela fez uma iluminação que antes os oposentários não tinham voz no imprevivo a verdade era essa mas você tinha ainda a pseu de eleição você ainda tinha os pseus de candidato representando para a diretoria com esse mandato o que acontece na prática a Solange deixou bem claro o legado para o Zé Luiz e para os povos aposentados olha vocês vão entrar com dinheiro a prefeitura vai entrar com a parte patronal dela quando ela decidir pagar mas quem manda nessa porcaria aqui é a pessoa que tiver a chance de mudar a cada seis anos para meter o cara para assumir em suma não estou fazendo a crítica ao Nói para capacitar para pegar a função sem problema nenhum tá não não e em suma dentro daquilo que manda o regimento a minha crítica você tem três caralhas com a formação que exibe a minha crítica na realidade na forma do funcionamento é a seguinte a forma como a coisa surgiu quem entra com o dinheiro não tem voz na importação não pode ser como vai ser como deve ser feito e o detalhe você não se preocupou em matar uma equipe técnica você se preocupou em matar uma equipe política para fazer um cabelo de emprego botar o pessoal indicado de solante e o pessoal que está protegido por isso para trabalhar dentro do IPvip essa é a minha visão pessoa do negócio entendeu e para quem não tinha espaço que ia sofrer perseguição com a vinda do Zé Luiz o caboclo fugir de saber que ia ter que trabalhar e carregar peso nas costas ficar quietinho lá e não ter que trabalhar com ninguém durante o período entendeu então ele é a Suíça o cara pode incorporar o salário dele mais um salário eixo mais ninguém pode fazer dentro do horário público municipal ele determina o horário que ele vai trabalhar quando ele vai trabalhar entendeu e se ele for trabalhar porque a coisa não é técnica é política transformar é politizar uma coisa que tem que ter um crivo técnico eu até aceitaria que o presidente fosse indicado quando é normal o presidente se indicado pelo presidente da república pelo governador do estado do prefeito você tem autarquia e você vai passar pelo porcento deliberativo o porcento deliberativo aprova ou não sendo aprovado o cara assume enquanto diretoria legal agora é tipo o aposentado ficou de lado o servidor público não tem participação nenhuma no negócio só paga com o dinheiro quer dizer ele não consegue ter como onde ele está para receber ele não consegue ele está para onde vai botar então qual é a solução que o cidadão que o aposentado teve para resolver isso é montar uma associação juridicamente formada reconhecida passar por cima do imprevib da questão jurídica passar por cima da questão jurídica da Câmara e do próprio município e eles chegarem junto lá dentro do Ministério Público e dentro da Justiça tanto estadual como federal e entrar com competente competente o processo eliminar e mandar e mandar de segurança para simplesmente botar a casa em ordem e dar a voz a quem está colocando aqui um servidor público não faz sentido o Flávio porque está com o seu reunido no imprevib não faz até na esfera jurídica tem validade legal tem mas é imoral e está cheio de problemas e de pontos truncados eu não vejo o problema de você ter um presidente político mas ele tem que ter técnicos o que você está sugerindo é começar do zero justamente passa uma borracha e começa do zero com uma outra dinâmica de funcionamento me pergunta agora o seguinte por que os aposentados que não organizaram agora na associação para colocar a câmara na parede lá principalmente o Humberto que vai ser o próximo presidente que está eleito problemas vantagens a partir do momento que o Humberto adiantou a eleição e o Humberto foi eleito o presidente com antecedência de quase dois anos do ano para assumir o cargo ele já está trazendo para ele toda a responsabilidade gerada por ele o bônus e o monos não há vínculo mas como houve a votação antecipada não tem jeito ele vai receber isso no peito e vai ter que segurar a verdade é essa ainda mais ele que tem pretensão eu vejo publicamente que ele tem a questão de ser preferido e o monito e tentar concluir na próxima eleição eu acho que eu não estou errado não eu vejo o Humberto então eu não paro aí para vir na porrada para ganhar para tentar ganhar então tipo o que é o certo fazer isso aí vamos sentar aqui e vamos repetir não tem convívio não está ótimo só tem o prefeito vamos fazer uma articulação vamos acabar com o prefeito com o motete e a gente volta para o município você não tem dinheiro que tem que pagar no município? faz sentido então montar aqui não faz sentido o imprevido não foi montado para atender o aposentado o imprevido não foi montado para gerir o fundo na prática e quando sai a lei de Sorrante de 2015 ela termina de botar pá de cal materializar isso e dentro do mundo jurídico o imprevido foi criado para fazer cabine de emprego e criar uma suíça para aqueles que não tem espaço político no governo da oposição e ter um lugar para sobreviver esse salário extra ponto eu não tenho dificuldade de ver isso agora se a partir do momento que o instituto não tem voz não tem posicionamento não consegue resolver o problema porque não tem um fundo e não quer resolver verdade é essa os dois lá não querem resolver qual é o caminho mais real para se fazer? instiga o negócio o que não pode é o servidor público acontecer quando essa semana lá na caixa pode ter sido normal nos últimos meses vamos falar eu vejo muito sentido em tudo que você está falando eu só não vejo iniciativa e liderança nos servidores e nos aposentados e pensionistas para dar essa guinada dar essa virada e eu acho que seria interessante sinceramente eu não vejo vejo aí muita gente reclamando os ativistas de facebook mas especificamente na hora de criar essa associação que você sugere e que eu já via o Anderson Caldeira fez um evento de Rubunita para falar de instituto de previdência para falar de previdência pública ou privada e tal e alguém levou lá essa lógica de uma associação e tal sinceramente eu não vejo não vejo nenhuma nenhum tipo de liderança e tal quer dizer liderança eu até vejo não vejo servidores não vejo pessoas que comprem essa briga essa luta para poder chegar ao lugar entendeu sinceramente agora sabemos que o começo do Imprevive e todos os problemas do serviço público dentro da profissão de Rubunito na tanta lei que faz a corporação é a constituição dentro da máquina pública por causa de dar bem por um período ao longo de um andado e você destrói toda a máquina que mantém aquilo em volta tipo assim o Imprevive arrebenta com a sua dinâmica hoje junto com a prefeitura aposentada que é quem mantém e foi para aquilo que a Criol foi criada logo que perdeu o sentido e você vê o município fazendo a mesma coisa para atender com cabide de emprego e negociar essa corporação os aspones e os afiliados do grupo político quanto o prefeito está no governo nós temos cerca de 500 cargos o Júlio chegando aí o Júlio está atrasademos o Júlio está chegando caramba está chegando na hora de ir embora mas chegou na amém está bom chegou na amém a gente está falando de previ chegou na amém no assunto maior de um assunto que você gosta que eu sei disso então assim Nadelson os prefeitos hoje eu estava conversando com um grupo de pessoas ligadas à rede e aí eu perguntava o seguinte você acha que algum prefeito seja ele Solange ou Andiucão tem interesse em acabar com essa lei de incorporação você acha que algum desses prefeitos tem interesse em acabar com a lei de incorporação fala a verdade você acha que algum algum dos nossos prefeitos tem interesse em acabar com a lei da incorporação você acha que algum dos vereadores tem interesse em acabar com a lei da incorporação com esse mecanismo e pergunta ao servidor o próprio servidor de carreira será que ele tem essa perspectiva não tem Nadelson a perspectiva é aquela que eu te falei 30 pessoas me procuravam durante a eleição claro eu voto em você se você quer arrumar um cargo para eu poder incorporar aí a minha tia minha avó minha cunhada meu marido meu filho todo mundo vai com você entendeu Nadelson então assim lembra daquela conversa que nós tivemos um tempo atrás aqui que você ficou você foi dormir passando mal aquele dia por causa das revelações que eu fiz no fundo a minha morroia do trinco no fundo Nadelson um dos problemas que pois é o Júlio está apresentando aqui tem medo também é medo é uma série de questões por outro lado Júlio eu acho que o aposentado hoje e o pensionista do estudo presidência ele tem medo de que ele vai perder o que o que ele vai perder ele já está recebendo o mês dele tem 60 dias ele não tem certeza do seu pagamento dele vai estar na conta no tal dia lá ele não tem mais certeza se o 13º dele o cara já está arregaçado já está arrebentado tem medo de que na hora de tomar a iniciativa de realmente pleitear aquilo que é seu direito não sei o que porque o sujeito que trabalha na máquina às vezes ele recebe um contrato e aí ele tem medo de perder esse contrato ele tem uma nomeação e tem medo de perder essa nomeação que vai gerar a tal da incorporação de 10% que ele ganha no salário bruto dele no final de um ano trabalhado etc entendeu então cara assim eu não vejo o porquê desse medo são 800 pessoas são 800 pessoas no quadro de pensionistas e aposentados do Instituto de Previdência cerca de quase 900 e o dia que o Zé Luiz estava aqui que eu cheguei lá de chapéu branco lá e fiz a pergunta ele sumiu um caboclo a sua decisão administrativa tem mais que os que decretam nem é isso mesmo entendeu pois na hora o pessoal ficou com a minha cara de bunda aquele dia você estava lá quantos servidores estavam lá aquele dia a gente ia ter eu acho que tinha umas 20 botando o secretário das pontes são umas 30 da cabeça e estava todo mundo levantando bandeira não era pela propulsadoria estava lá levantando bandeira por causa do Zé Luiz para o social do prefeito eu estava lá eu sou testemunho ocular entendeu eu estava lá quem é que o prefeito escolheu para fazer no caso a tal da intervenção quem mais tem lutado pela questão do Iprevib e a causa do aposentado hoje não é o político quem tem lutado sou eu você e os júlios nas redes sociais nem o pessoal do Iprevib nem o pessoal ligado à Câmara ou a própria do Executivo não tem feito trabalho direito porque eles não querem resolver eles só querem ficar imundido do cortado enquanto ela levanta a bandeira é mandiocão vamos que vamos ah não mamãe cuida vamos trazer a mãe de volta que mamãe cuida e aí vai entendeu então assim embora as pessoas tentem partidarizar a discussão ah mas o grupo que está lá é o grupo de mandiocão é o grupo de Solange porque nós porque não sei quem e tal o Silvio o Gustavo que está lá foi procurador de Solange é todo mundo de Solange mas Zé Luiz escala um time só dele para colocar lá Zé Luiz não escolheu lá o servidor municipal seu Zé Maria e Dona Antônia da Neve e o seu João Bracinho para colocar lá no Instituto de Previdência não escolheu o seu Feliciano que tem uma série de processos aí responde do tempo de secretário e outras pessoas mais esse dia eu estava conversando com uma pessoa ligada ao prefeito e ele me disse ah Flávio o prefeito me ofereceu o imprevido mas como é que o cara vai oferecer o imprevido você nem sabe você não tem condição de assumir está entendendo o negócio como é Caribe é uma ação de constitucionalidade não primeiro eu posso ter que ação de constitucionalidade eu tenho que sentar com a câmera e cá o motor vai só inular os efeitos dessa lei aí e xinguixo duro está entendendo entendeu é pela cena dela não foi a primeira pessoa não duas ou três pessoas de proximidade do prefeito e eu acredito nessas pessoas não eu não quis não o prefeito foi lá em casa conversou duas horas comigo pedindo para eu assumir o prefeito mas como que ele pede a pessoa para assumir o prefeito André se o comando está lá e se ele não não fez o prefeito de casa para poder fazer as mudanças necessárias ah claro então assim o meu amigo Júlio acrescenta que são 300 milhões de dívida atuarial e a lei diz que a diretoria é nomeada por seis anos com recondução isso foi feito em meados de 2016 então se a gente somar aqui 2016 mais 6 2022 mais 6 em 2028 é mais fácil a Luiz não mandar nada para lá e deixar o Instituto falir então se for analisar na lógica a Solange quando montou essa lei trocada a opção que ela deixou foi essa mas então ele vai ter que de alguma maneira ressarcir o aposentado o que não pode o problema do Mandilcão é o seguinte né Delcio ele não quer matar no peito sozinho essa briga com o Instituto de Previdência ele quer usar o aposentado então ele atrasa o repasse o aposentado ficar revoltado e batê-lo na porta do Instituto de Previdência só que não cola essa história ele tem que repassar o dinheiro a não ser que ele depositasse isso numa outra conta e pagar isso o pessoal meu irmão vocês vão receber por aqui agora mas pra isso tem que fazer a associação claro então assim se eu sou Zé Luiz numa hora densa tem tudo o prefeito não está afim de resolver o problema do emprevismo ele está afim de assumir o emprevismo e ocupar aquelas funções com pessoas de confiança dele pra ele continuar não repassando dinheiro fazendo o que quer sem que aquele cara que está lá nomeado por ele vá gritar na boa eu acho que o Instituto de Previdência ele tem que ser gerenciado por gente de Solange no governo de Mandiocão e gente de Mandiocão no governo de Solange não o Instituto de Previdência tem que ser gerenciado o Instituto de Previdência tem que ser gerenciado por alienígenas ele não está envolvendo com nada disso alienígenas vão resolver isso se você bota gente de Solange na gestão dela acontece o que aconteceu aí se você coloca gente de Mandiocão pra comandar a casa acontece o que aconteceu na época do Jorge mas se colocasse uma equipe técnica nós não estaríamos discutindo isso hoje eu acho muito difícil alguém colocar equipe técnica entendeu o Instituto de Previdência quando ele foi criado desde lá de trás não foi com o intuito de cuidar de Previdência é um bucaria de Roma foi com o intuito realmente de agregar os aqualiguados então a gente sabe disso a ideia tanto é que a ideia do Instituto ela nasce no governo de Solange em 2002 2001 2001 começa a tramitar 2002 ele é afundado e 2003 ele é oficialmente implantado então e o Mandiocão quando ele chega e que ele encontra pela coisa esgrúxua ele não desmonta ele aproveita a cama que estava pronto e deita aí Solange quando chega em 2013 faz mais duas cagadas dois tiros no coração do Instituto de Previdência etc e quando ele chega agora ele em vez de desmontar a cagada que está feita ele quer aproveitar de novo a cama do Instituto de Previdência para deitar nomeando o pessoal dele mas o Paulo está preocupado com o Instituto de Previdência com o aposentado e o pensionista ele quer simplesmente encaixar o pessoal dele lá tem pelo menos dez pessoas aí que estavam com seus cargos no Instituto prometido por Zé Luiz e ele inclusive está recebe até alguns puxões e orelha desse pessoal de confiança dele é ele você disse que ele ia botar lá cadê quando vai ser então assim a gente também tem que abandonar esse romantismo e achar que lá no Instituto só tem filho da P e entender que outros espaços que começam a surgir cobiçando essa lógica do Instituto de Previdência também tem boa intenção e se for também para fazer uma associação Nadel desse modo que você está falando que eu acho bacana mas permeada por esse interesse político-partidário também não vai adiantar que vai ser a mesma coisa ou você cria uma associação nos moldes que você desenhou aqui eu sei que mais ou menos funciona na cabeça do Júlio mas comandada pelo servidor sem vínculo sem rabo de palha mas quem devia estar no comando do Imprevip era o servidor mas é pois cala tem nunca vi disso você entra com dinheiro você entra com o traseiro para tomar a pica entendeu e quem goza é o cara que tem nada ali para o negócio fica na série mas olha só por outro lado o nós nem é servidor público o Gustavo Lopes ele é servidor público de carreira curador do município o Serenil é servidor de carreira no município aquela galera toda que está ali no comando eles passaram pela unição é todo servidor mas eles passam a pressão dos oficiais do aposentado é todo errado então é todo errado é o servidor embora existe a lei municipal não é o padrão dos institutos que a gente vê por aí na minha opinião é legítimo mas assim ou os aposentados tomam a iniciativa de então não é um dois doido ficar gritando entre o instituto não é de maneira ordeira legal amparado por questões e por consultores que venham dar uma olhada não é gente que quer acender uma vela pra Deus outra pro diabo nem isso não é pedir ajuda a Mandiocão ou ajuda a Solange ou ninguém é o servidor tentar assumir a casa não é e quem faz esse movimento geralmente é o cara que é ligado ali ao prefeito você estava lá no dia na partídica amanhã de sexta-feira quando tentaram lá dar um brote assumir a jurisprudência quem é que estava lá gritando vamos que vamos aquele pessoal do centro secretários nomeados não sei o que então o servidor público não estava ali o aposentado e o pensionista não estava ali quem está hoje no comando do quem está ali na lógica do instituto de previdência é o pessoal ligado a Solange sim é o pessoal ligado a Solange e que quando for substituído se for substituído vai ser substituído por pessoas ligadas no jocô não vai ser um servidor na sua essência preocupado com o seu futuro que vai assumir então ou você cria um movimento verdadeiramente do servidor ou então nós continuaremos do mesmo jeito daqui 3 anos nós vamos estar aqui conversando sobre a tal associação discutindo os mesmos problemas aí vai sair um grupo saindo um grupo volta o outro e o aposentado vai continuar sendo só vai mudar o nome só vai mudar o nome de imprevível para associação aí daqui a pouco cancela aqui ela abre uma uma cooperativa não sei lá de que só vai mudar o nome de novo ou nós mudamos as práticas as perspectivas a maneira de olhar a questão política e as pessoas é então a gente não consegue não você só consegue mudar as pessoas lá se você mudar a sua perspectiva e quando estiver preocupado com o negócio de 1199 minha neta que está contratada e eu não sei quem que está ali eu já aproveitei e eu continuo trabalhando em contrato e aí se eu gritar não, mas eu preciso complementar a renda porque eu pago a faculdade do meu sobrinho então, meu irmão quando a gente fica nessas argumentações que eu encontro todo dia desculpa vai ficar nesse cenário eu que não vou ficar aqui me desgastando comprando um barulho desgraçado por pessoas que não tem interesse na verdade resolver existe interesse sim de que você fale eu fale o Júlio fale e outros mais mas eu não vejo mobilização por parte desse aposentado não é o aposentado político-partidário não é o aposentado que é ligado a Mandiocão ou ligado a Solange fazendo barulho ou para defender ou para atacar é o aposentado legítimo esse que vive sofrendo por conta das questões do Instituto de Providência ou essa galera se organiza ou então não adianta mudar de nome ajudado vai continuar no meu direito entendeu essa é a lógica por isso que eu há excesso de incorporação analisado há pagamento de forma dupla analisado transparência é tudo diz aqui o meu amigo Júlio e fica aqui esse é meu pensamento em relação ao Instituto de Providência agora transparência é como vocês fazem questão de ficar na escuridão não tem como tá a gente tinha começado no Instituto de Júlio e Volta é assim minha gente essa questão do Instituto de Providência eu não vou entrar nesse erro e é sempre com as pessoas não entro nesse oba-oba de tem que tirar aquele pessoal de lá porque vai tirar aquele pessoal de lá para botar quem se for para botar a minha amiga Ivânia Marinho que está acompanhando a gente ali eu até concordo entendeu se for para colocar o servidor realmente que está ali aposentado e pensionista tranquilo agora se for para tirar o nóis e botar a Feliciana acho uma bobagem entendeu se for para tirar o cara lá que é de Solange e botar o não sei quem que é de Mandiocão agora se o nóis se candidatar se for ser eleito para os aposentados por que não é o método que está errado sim o método está errado não é correto concordo com você não é correto não é correto só apoia essa lei na prática quem está se perdiçando com ela quem está exercendo uma idade de 6 anos em 2013 aconteceu inclusive eu acho que o grupo o grupo que está hoje lá fica até desconfortável nesse cenário novo é claro que o cara não vai assumir isso mas o cara fica desconfortável ele sabe o que negócio aconteceu numa numa marreta numa treta na calada da noite ele sabe que essa mudança que houve no instituto foi um negócio parecido com eliminar que do Zé Luiz que permitiu que o Zé Luiz fosse cantar entendeu que todos os prefeitos eleito do PP estavam lá na festa e ele chamava ele foi entendeu nós temos uma série de questões a série analisadas ah vamos tirar todo mundo de lá pra botar quem ah não vou botar fulano aqui é mais sublime do prefeito para é por isso que não me anima a comprar esse tipo de barulho porque eu acho que sinceramente não Flávio mas é porque você é amigo de nós não sou amigo de nós eu não sou labata não vou ficar aqui numa pressão danada pra tirar esse aqui ali ó artigo 49 do parágrafo de 6º o presidente deverá possuir inibada reputação e notória capacidade na área da administração pública com nível de terceiro grau completo com pós-graduação em gestão pública ou similar te pergunto o prefeito ou o prefeito ou o ed não precisariam ter as mesmas exigências ah por que será que fizeram isso em um momento ué porque as pessoas sabem que na área de administração pública com essa essa expertise de pós-graduação em gestão pública Júlio só tem 3 pessoas que fazem pós-graduação Nóisley Humberto e esqueci quem é o terceiro só 3 pessoas tem essa eu esqueci quem é o terceiro mas Humberto e Nóisley tenho certeza que tem essa prerrogativa essa exigência legal na fé inclusive o princípio fundamental da dinamização dentro dos aposentados você fecha a porta para que o aposentado ou servidor de carreira concorra para agir para o conselho a nossa amiga a nossa amiga Ivânia Marinha está dizendo ali ó nós aposentados temos que ter o direito de votar é isso aí Ivânia vocês tem que se unir para copar esse pacote oficialmente com uma associação legitimada com o CNPJ e ter um passo no tapa cara concordo inteiramente com a minha amiga Ivânia Marinha realmente só que é muito estranho em 2013 quando teve a mudança ninguém falou nada em 2015 nós tivemos de novo outra mudança ninguém diz nada e agora continua ninguém dizendo nada aparece uma ou outra pessoa e o Ivânia está aqui fazendo a sua mas são 800 pessoas são 800 pessoas e o máximo que você consegue coletar é 2 ou 3 insatisfeitos 4 ou 5 do universo de 800 então ou a galera se organiza para fazer uma coisa apartidária não é apolítico não porque o empreendimento é político o Instituto de Previdência é político é apartidária sem esse negócio de ser de mandiocão você lembra daquela conversa do do Joel e da Inbatista todas as relações aí Joel e da Inbatista quantos ministros nós temos lá no Supremo quanta gente tem lá como assim então a conversa parece isso quem vai assumir lá é nosso ah não é deles cara não pode ser nem deles nem nosso tem que ser um servidor oposentado pensionista então aqui em Rio Bonito todo o dia em todo esse negócio quem é que vai assumir o hospital é deles ou é nosso ah não é deles então vamos ajudar como assim você acaba isso você chega nas igrejas cara tem esse negócio de deles e nossos você chega nas instituições dos clubes de futebol aí tem deles e nossos conselho municipal disso daquilo tem deles e nossos quando eu assumi a agenda 21 como coordenador da agenda 21 chegou um recado pra mim o pessoal do governo tá preocupado que você não é deles como assim entendeu então você tem que acabar esse negócio cara de deles e nossos é que o senhor precisa compreender que nós somos seres humanos e não somos supositórios ou brigadores é cara então assim foi ótimo você ter tocado nesse assunto pra gente tratar mais a miúde mas eu queria deixar essa provocação aqui para o próprio servidor entre eles minha amiga Giovanni que tá aqui acompanhando a gente não adianta você tirar o grupo de diretoria que tá lá e botar o grupo de diretoria escolhido por Manjocão nomeado por Manjocão você tem que desmontar o que aconteceu voltar aquele mecanismo anterior onde as pessoas tinham direito ao voto o que a Giovanni já tá falando ali nós aposentados temos que ter o direito de votar e escolher concordo com ela mas isso aí quem paga o que paga o barato são eles porque eu não vejo eu não vejo o Manjocão dizer e sua equipe que eles vão transformar o Instituto de Previdência no modelo que era antes na época do Jorge não é pra devolver aquele modelo lá que tinha lá a eleição que o cara escolhia quem botar e tal não tem isso é só ele a ideia é essa não tem isso não eu vou tirar aquela turma de Solange que tá lá pra botar meu pessoal não se eu não tenho simpatia pela turma de Solange muito menos pelo meu pessoal de Manjocão bom isso tem que ser do servidor então cara e assim o único caminho que eu vejo é esse esse aposentado e pensionista e os servidores de carreira se organizarem pra resolver isso mas o servidor de carreira tá igual pai de aluno do ensino médio quando descobre que o filho do universitário precisa do ônibus aí ele lembra que não tem vaga aí ele lembra que o ônibus tá apertado tá botando gente pelo ladrão toda vez que eu falo transporte universitário eu falo você pai de aluno que tá com filho do ensino médio que vai se formar em dezembro preste atenção nesse assunto que o seu filho vai começar a fazer faculdade e aí você vai precisar desse ônibus porque o couro tá comendo lá entre prefeitura e universitária e ninguém diz nada tá todo mundo quieto qual o meu filho me faz faculdade que se lasca aí quando o filho dele faz 16, 17 que precisa do serviço aí fica me mandando um zap pra me dar um toquinho no facebook o filho da puta desculpa o termo que vem pegar esses três anos que o filho tá no ensino médio e ajudar a lutar pela questão do esporte mais ônibus ou uma faculdade em Rio Bonito ele tá na dele tomando cachaça 21 anos depois que o parede usar um ônibus tá aí brincadeira então assim no instituto de previdência é a mesma coisa o aposentado e o pensionista tá lá se prejudicando o salário atrasado e não sei o que o cara que é servidor ó lasque-se não é comigo não o salário tá aí o prefeito deposito o meu aí quando ele aposenta aí fica de graça são situações que precisam ser ser revistas pela intervenção alienígena já só eles vão dar jeito na delce a gente acabou falando 40 minutos depois da nossa tentou parar vamos embora porque amanhã a gente trampa o dia de trabalho minha gente eu quero agradecer aí a rapaziada que tá acompanhando a gente Júlio pena que você chegou só agora a gente tratou de alguns assuntos aí bem interessantes um abraço pra você obrigado por você estar sempre nos acompanhando os demais amigos e o Vânia obrigado meu amigo Luiz Eduardo Cordeiro grande abraço pra você boa noite boa noite a todos boa noite a todos quarta-feira tem mais tudo depende do divino né cara eu não controlo os batimentos cardíacos dia nove quarta-feira estaremos aqui de volta vamos ver se a gente vai ter alguma coisa quando falar bem da festa é festa da cidade nós temos sessão solene nós temos tem situações aí tem o desfile com a criança a criançada uniformizada vestido de peter pan foto uniforme vai ter fantasia de peter pan quem vai entender gente é uma é uma sociedade doente é uma sociedade doente a Nádia Maria Machado ela coloca que enquanto o imprevivo tinha pouco funcionário funcionava melhor é não sei se funcionava melhor Nádia eu penso que o Instituto de Previdência ele não pode ser um negócio feito no papel de pão ele precisa ter uma equipe tem que a conjuntura que foi montada lá né a conjuntura que foi montada lá no Instituto de Previdência eu até eu não discordo esse negócio esse monte de assessoria que inventaram que eu acho uma maeta essas assessorias que inventaram que nitidamente é o caminho de emprego que a gente sabe que foi criado e Dona Solange adora isso mas os cargos técnicos que foram criados eles são importantes inclusive essa ideia de colocar o procurador um procurador um advogado alguém para defender o Instituto de Previdência acho que é importante que até então o Instituto de Previdência ele ia ingressar com uma ação contra a Prefeitura por conta de um repasse que não foi feito o advogado que ia defender o Instituto de Previdência era o próprio procurador da Prefeitura deixa eu fazer uma pergunta tá funcionando porque o Zé Luiz não tá repassando não tem ação não mas tá funcionando tem ação tem efeito tem ação ó pra você ver teve um arresto de conta da Prefeitura que foi feito não tudo bem tudo bem mas tá tendo efeito eu penso que poderia ser mais pessoalmente quando eu analiso um arresto eu consigo ver assinar tudo o documento a forma como foi feito a característica do próprio inógeno é um advogado uma experiência inclusive analisou que quem conhece você vê que ali tem um traço do norte eu consigo identificar sem problema nenhum tá funcionando realmente é a lógica foi essa mas ela tá funcionando na prática na prática eu percebo não tem muito avanço os aposentados com salário atrasado é o resultado que o processo que depois tá funcionando mas até que ponto entendendo a verdade é o seguinte até que você botar na parede você tem que estar certo se eu fosse aí olha só agora o adnóstico ele consultou meu amigo mas pô se eu fosse presidente do IPvive eu não ia fazer carinho eu já ia estar parraginando tudo pedir, pedir pra tirar a roupa dizer vou mulher vou tá separando tirar a roupa do marido dinheiro casa não deixar o cara em pé entendeu deixar na rua na largura junto com a amante entendeu o cara vai lá e dá uma peiteria e faz o carinho entendeu na minha visão jurídica é isso é um teatro eu pessoalmente eu vejo como um teatro porque se for pra fazer um antifato você vai no guerra dos seis dias vem a comunidade árabe pra querer arrasar Israel aí Israel vai ser destruída nem o reto quase que eu que vi metendo a porrada dando tiro pro lado aí só vem a árabe gritando na direção contra entendeu entendeu isso foi ganhado sem giro foi até o canal do Suez no Egito tomou foi pra dentro da Síria invadindo a Jordânia e invadindo o território entendeu então tipo na prática eu tô vendo aí um chãozinho eu não vejo um conflito real jurídico eu não vejo o arresto é uma conquista tudo bem mas o aposentado continua operado se você analisar que o Instituto Previdência ele fez um concurso público em 2015 também 2015 início de 2016 esse quadro por exemplo do procurador geral do procurador do estudo ele podia ser concursado não mas ele não foi concursado porque a ideia não era o procurador oficialmente do do era a transformação do nosso isso nós botamos a filhada mas se você tem um procurador concursado ele tem uma autonomia ainda maior sem dúvida acaba que o procurador que é o Gustavo do Instituto Previdência hoje ele é no quadro da prefeitura também e aí naquilo que nós estamos conversando aqui existe aquela coisa de uma vela pra cá e outra tá lá que querendo ou não ele é o quadro de servidores efetivos da prefeitura e aí até onde o cara tem interesse também de bater de frente com a administração pública se você tem um cara concursado ele vai enfrentar a administração em dado momento ele tá no emprevivo e vazio se você tem um cara se você tem eu acho muito difícil isso sinceramente pelo que eu pelo que eu conheço da nossa máquina pública dos nossos servidores eu acho difícil esse enfrentamento mas se você tem um procurador especificamente concursado no Instituto Previdência e o cara lá de Niterói de Alcântara de Cossiúmpla não sei da onde de repente nós teríamos esse sujeito sem vínculos para defender o aposentado esse é o grande ponto entendeu assim como eu lá eu defino a tese isso aprendi quando eu vi o período de Solange eu defino a tese de que procura para a procuradora em geral e se funcionar você não pode ter procurador do magro sim entendeu é natural que exista um corporativo como você vê o procurador concursado em vez de abrir os processos e abrir os procedimentos abrir uma bateria de procedimentos contra a gestão anterior independente de ter personalizado ou não mas contando os erros e mandar os procedimentos de base e o negócio fica engavetado é porque na realidade a ideia é você fazer o capital político para sobreviver entendeu então tipo eu pessoalmente eu acho que o modelo é seguir um modelo inclusive que os neandeses aplica botar o cara de fora inclusive Nadelson inclusive vale destacar nesse universo nosso de esse troca-troca irritante que a gente tem aqui o próprio cara que de repente não quer botar faca na boca e pra dentro ele fala opa será que eu vou fazer isso porque na próxima gestão quem vai estar aqui vai ser o o prefeito que eu estou processando não mas aí o cara vai estar inelegível é o sujeito que vai lá rumo a eliminar do Ciro da Alô de madrugada tudo isso acaba passando na cabeça desse sujeito de carreira eu sou procurador geral do município vou processar a galera aqui que passou tá mas daqui 4 anos o prefeito que saiu está de volta então esse desserviço que a sociedade impunitense oferece a nossa cidade proporcionando esse troca-troca durante 25 anos também provoca essa letargia eu sou servidor público não sou mas eu sou servidor público até onde que eu tenho interesse em bater de frente esculachar o pessoal que está saindo se eu sei que daqui 4 anos eles estão de volta vou ficar na minha aqui fazer o eu gostar lá o eu gostar lá é exatamente entendeu então assim dentro daquela lógica que a galera de Rio Bonito insiste em seguir votando nesses dois que estão aí na verdade o eleitor de Rio Bonito ele provoca esse cenário Maria só que esse procurador não achou nem o nosso salário que sumiu não entendi ela está querendo dizer ela está querendo dizer ela está querendo dizer dos salários então para trás aí existe coisa para trás aí né vale lembrar para o pessoal Manjocão deixou a Solange deixou três meses em aberto com todo o grupo que está lá que a turma não gosta se Solange faz o repasse não estava esse problema todo aí Manjocão ele não atrasou sejamos justos Manjocão ele não atrasou ele está fazendo os descontos aí na que é trefe mas o Manjocão ele não atrasou os repasses desde que ele chegou a Solange deixou o presente para ele não teve opção só que é o seguinte o Manjocão tem que entender que essa dívida não é dele nem de Solange é da prefeitura e ele como está sentado lá na cadeira de ordenador de despesas do município ele tem que pagar vem cá Manjocão está pagando para a turma não é dia acredito que sim acredito que sim senão o pessoal já tinha cuidado de atender então você ficar em silêncio por oito anos é não acredito que a gente não foi por uma década não foi por oito anos não foi por uma década mas agora e também se não pagar tem mais fundo para poder para poder recorrer que fundo porque nesses oito anos do Jorge tinha os dez milhões lá então quando o Manjocão mandava o repasse ter vazado ele metia a mão no fundo se socorria no fundo ficou fazendo isso agora acabou então o pessoal lá mesmo que o atual presidente se o Manjocão botar alguém dele lá o cara não vai conseguir fazer média com o Manjocão se ele atrasar o amigo se for o irmão de Manjocão presidente prevido ele vai ter que gritar porque ele não tem de onde tirar para pagar o aposentado porque acabou o fundo não tem mais fundo entendeu? então assim de uma forma dialética a Solange criou e previve e ela matou e previve antes de ser eu acho que nasce morta ela terminou de matar a criança eu acho que o Instituto de Previdência ele nasce morto ela matou e previve quando ela fundou quando ela não depositou os cinco milhões patronais e essa dívida em 2008 quando o Manjocão parcelou ela já estava em 45 milhões hoje é aquele número ali que o Júlio colocou 300 milhões é o cálculo atuarial claro que não é isso exatamente mas esse cálculo atuarial que só eles que são tributaristas aí que entendem de conta o Júlio entende muito disso é 300 é o número que todo mundo chega o Ministério Público quando calcula chega esse número o Júlio quando calcula chega esse número você vai calcular vai chegar esse número a Prefeitura vai calcular vai chegar esse número entendeu então esse é esse é o ponto entendeu ali na questão do Instituto de Previdência ele foi sabotado pelos seus próprios criadores o que a gente percebe é uma sabotagem a palavra que eu posso usar do Instituto de Previdência sabotagem é o que eu penso bom agradecer aí a galera que está acompanhando a gente deixa no coração os amigos aí porque já vamos pra pra 11 horas da noite Nadel se gostou da conversa a gente ia fechar 10 então a audiência está então a galera boa acompanhando é a galera que estava acompanhando o jogo do Flamengo chegou agora o jogo foi 7 horas então minha gente eu agradecer o Marcelo que está acompanhando nossa coleção Faga Zepeda aqui agradecer os amigos que compartilham os amigos que vêm depois e tal e Nadelson faz uma vez muito obrigado por abrir a sua casa para esse momento cidadão aqui que é a nossa conexão Faga Zepeda a gente tinha que pensar a sociedade pensar as coisas eu tento a medida possível aqui separar até em alguns momentos a amizagem eu consigo fazer entendeu mas uma das vezes as pessoas estão do outro lado e não tem essa mesma capacidade capacidade o cara do outro lado não consegue o cara fica pé da vida entendeu morde a chonha quebra tudo dentro de casa arranca o cueca entendeu mas não é pessoal a gente tem que sentar para discutir o mesmo detalhe o cara tem que pensar que todo assunto tem reação e se ele achou que ele iria fazer todo o processo de ficar no silêncio e ninguém observar então ouço aqui nós fomos justamente para na ausência de transparência em um bonito nós fomos aqui para tentar trazer um pouco de rosto à escuridão essa é a minha visão hoje do nosso trabalho e assim termino aqui com um apelo ao aposentado e ao pensionista da prefeitura de Rio Bonito pense em se organizar e não precisa tomar de assalto o imprevido mas assuma o lugar que é de vocês mas sem essa lógica de Ed Solange Ed Mandiocão Ed Marco Abraão Ed Reis Ed Humberto Ed Pedro Ed Mandel Ed Flávio Ed Nadelso sem essa assumam lá um ponto do espaço que é de vocês e deixem aqui um convite ao servidor municipal de carreira você que ainda não é beneficiário do Instituto de Previdência mas um dia vai receber por lá sobretudo essa galera que incorpora seja de um lado ou de outro que tem as aposentadorias robustas essa moçada que devia estar preocupada o cara que recebe 900 reais ele depois não consegue receber esse caraminguá agora quem tem já uma coisa um salário mais poucudo devia ficar mais 18 mil é a gente sabe que tem gente no quadro que tem gente que está no quadro efetivo ainda trabalhando e que tem salários bem robustos então acho que vocês deveriam dar uma atenção especial ao Instituto Previdência e parar esse negócio de fingir que não é com vocês porque um dia vocês vão receber a grana de vocês lá abraço obrigado meu irmão Vitor Zaroni Mariane Cardoso Rui da Serra moçada acompanhando a gente também chegando agora abraço a todos aí valeu Adelson boa noite amigos sucesso quarta-feira dia 9 nós voltamos aqui certamente teremos assunto né claro porque pessoal a galera da política aqui de Rio Bonito não deixa a gente sem assunto obrigado gente